No episódio anterior de G3X Racing, né? Alguém lembra, velho? Alguém lembra? Deu pra descansar, né? Deu pra descansar aí. Alguém lembra, velho? É o último episódio, velho. Eu acho que a gente tá bem, né? Eu lembro que a gente tá bem. Não foi muita bala, pouca vitória. A gente tá esmurfante, né? O Bussau já foi embora, Bussau. A gente tá com o Supermax, velho. Aparentemente os senhores perderam aí. Alguns dos senhores perderam, né? Os senhores perderam que alguns dos seus. O Sapo, o T-Rex, o Luca, o Aurigod. O nosso carro, ele é o quarto melhor. Só que a Lara é a Superlara e o Supermax, né? A gente tá, ó, 177 pontos na frente da Lucatelle. Estão faltando uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu acho que a gente consegue fazer essas seis corridas aí tranquilamente, correto? Ó, equipe de pit stop. Estamos suave, né? Equipe de pit stop. Tá indo bem, todo mundo zerado. Aí, todo mundo zerado. Pneu e reabastecimento. Vou colocar esse aqui que tá 0,1. A gente tá, tá bem. Pneu e conserto. Vou colocar esse aqui de 0,1, ó. Pneu e conserto. Esse aqui, ó, 0,1. Estamos com um... Ó, o pessoal vem, vem, vem quebrado, né? O pessoal vem quebrado, essa galera aqui. Mas a gente não tá precisando. Então, vambora, né? Ó, sétimo, décimo. Corrida de 15 voltas. Patrocinador, a gente já tinha selecionado esse quarto ou superior. E vambora, né? Vambora. Um salve pro Doppler. O Bebeto, o Chia, o Rodrigo C. Marques, o Maranhense 2018. 18, Kadrox, Francisco, Funk, tamo junto, viu? Ian, o Aurel God, 16 meses, Aurel. Olha, tamo junto, velho. O Funk que deu a inscrição pro The Darkness aí, tamo junto, viu? Presenteando aí o The Darkness, velho. God e Ale. Agora vai, né? Agora vai, velho. A gente vai subir, velho. A gente vai subir, velho. Eu não tenho... Porra, se a gente não subir, vai ser um fracasso, velho. Se a gente não subir, os senhores vão pedir a minha cabeça, né, velho? Ó, não tá com muita água na pista? Dá pra treinar esse pneu branco aqui, velho. Cara, eu não acho que treinar pneu verde compensa, velho. Não do jeito que a gente tá, saca? Eu quase nunca treino pneu verde, velho. Porque essa garantia de chuva, ela não existe, velho. Muitas vezes é chuva no treino, aí a corrida vem sem chuva. Muitas vezes é treino, é corrida na... É, é... Chuva na corrida, e aí o treino vem sem chuva, o que você não consegue também treinar o pneu, então... Não, já começou errado. Ó, o pneu médio, ele é quase que um pneu de chuva, velho. Ele é um pneu médio, né? Ele é um pneu médio. O pneu médio, ele anda na chuva, assim como o pneu de chuva no seco anda, velho. Eu já falei disso pra vocês, eu já expliquei isso pra vocês. A direção tá incrível, a suspensão tá ótima, tá todo mundo feliz. Eu acho que a gente consegue, vai secar essa pista aí, né? Vai secar essa pista, eu acho que a gente consegue, pelo menos, os pneus médios aí, dois, né? Que já seria legal. O carro... 94, tá legal, legal, né? 94, tá legal. Vamos ver isso aqui. E aqui... 94, os dois carros tão igual pra tá a mesma coisa, bicho. Estranho, né? Estranho, velho. Muito estranho. O carro do Potter aqui eu vou trazer já. O carro dela eu vou trazer também. Acertar esse carro. Quero... Beleza. Vai ter piorado, né? 93. Eu melhorei num lugar e piorei no outro. Estava ótimo. Aqui. Aqui tá beleza. Aqui eu acho que tá beleza, velho. Aqui eu acho que tá beleza. Ah, vem o Potter. Nossa. Nossa, aqui estragou, velho. Tá pra baixo. Ótimo. Ótimo. Esse aqui é esse aqui. Aqui tá 100%, viu? Vambora. Pau na máquina. Cara, no Chorinha Zez, eu ainda acredito que a gente pegue esse conhecimento nível 3, viu? E o 2 lá também, ó. 3 e 2. Tá aí, ó. Pegamos o que dava pra pegar, ó. No limite, né? No limite. Olha. No limite, velho. Quarto ou superior, valendo 900 mil. O Potter larga em primeiro. E a Lara larga em 18º. Informação importante aí, hein? Carro do Potter tá 97. Vou manter esse 97. Escolha de pneu. São 15 voltas. Ele faz de 7 a 9. Ele faz aí de 7 a 9. Não dá pra gente... Eu queria largar com esse pneu amarelo, mas eu tô achando que não dá, velho. Mano, eu vou com esse pneu amarelo, viu, velho? Vamos com esse pneu amarelo aí. Conhecimento. Reabastecimento 50% mais rápido. Regulagem de corrida. É... Pneu médio, regulagem de corrida. Ela tá largando muito lá de trás, velho. Ela a gente vai ter que dar uma segurada. 95. Era pra cá, cara. Ué. Ótimo. Ótimo. Por aqui. Por aqui tá legal. Mais ou menos aqui, né? Mais ou menos aqui. Vambora. Que é isso aqui mesmo. É... Ela, pneuzão... Caralho, velho. Pneuzão branco, velho. Pneuzão branco. Cara, eu vou de pneuzão branco e com ela eu vou de regular de corrida. Peraí. Economia de combustível e regular de corrida. A gente vai fazer uma estratégia pra ela boa. Ó. Ataque, ataque. Ultrapassagem. E aqui eu vou deixar ela... No alto, velho. Vou deixar ela no alto, velho. Não vou usar ultrapassagem pra ela nenhuma volta. Nenhuma volta sequer. Vambora, senhores e senhores. Max Potter. Henrique Alara. Do Brasil. Começou. Grã-prêmio. De algum lugar. Mano, eu vou tirar, inclusive. Ó. Eu vou tirar. Eu vou no médio pra ela, velho. Eu vou no médio. Eu vou deixar ela na pista. Olha o Max. Olha o Max. Será que hoje tem vitória? De ponta a ponta? Largou bem, hein? Largou bem. Ele tá com o carro aí pra sétimo, velho. Ele tá com o carro pra sétimo. Nós não temos medo de largar em primeiro agora, né? Nós não temos medo de largar em primeiro. Corrida de 15 voltas. Eu nem vou botar 2x aqui. Vamos saborear aí cada corrida, né? É rapidinho. Ó, a Alara meteu o melhor tempo. Isso que eu falo pra vocês, velho. Esse jogo, ele é artiloso. Você economizou combustível. Você tá com o pneu que a maioria não tá. E a Alara faz o melhor tempo no primeiro setor. Ah, Gal. Tu é burro. Tu vai matar a Alara. Ela fez melhor tempo que o Max, velho. Então, calma. Ó, vamos dar uma disparada. Vamos dar uma disparada. Vamos dar uma disparada. Não quero ninguém pegando o nosso vácuo. Vamos dar uma disparada. O ritmo do Max tá legal. A Alara caiu, mas não tem problema. Vambora. O Max, melhor tempo no primeiro setor. Já diminuiu legal. O pessoal, acho que tirou o pé, né? O pessoal tirou um pouco o pé, velho. O pessoal tirou um pouco o pé. Cara, a gente vai manter aqui, beleza? A gente vai manter. Todo mundo tirou o pé. A gente vem. Vamos dar uma mantidinha. Vamos dar uma mantidinha. A Alara, daqui a pouco a gente vem. Será que a gente tenta uma melhor primeira volta pro Potter, velho? Será que a gente tenta? Vambora, Potter. Vambora. Ó. Agora a gente dá uma segurada. Médio e conservador. Max Potter, volta mais veloz. É dele. É dele. A volta mais veloz. Ó. E todo mundo agora chutando, né? Todo mundo agora chutando. Vamos dar uma olhada aqui na Henrique Alara. Vamos dar uma olhada. Beleza. Tamo de boa. Tamo de boa. Tamo de boa. Tamo de boa. Henrique Alara. Pediu, ó. Pediu. Pediu. Olha isso, cara. Olha o que o jogo tá fazendo, cara. Olha o que o jogo tá fazendo com a Alara, velho. Olha aí, ó. Olha o que o jogo fez. Olha o que o jogo fez. Fez sanduíche com ela, velho. Não dá pra fazer nada. Não dá pra ter escolhas. Não dá pra ter escolhas, velho. Aí não, né, velho. Aí não. Aí não. Deixa a Alara aí. O Potter foi ultrapassado, mas não tem problema, velho. Não tem problema. Doze voltas restantes. Aí, ó. Esquentou esse pneu. Tá de boa. Tá de boa. O cara vai ter que tirar o motor aqui. A gente vai passar ele. A gente vai passar ele. Perdeu quatro segundos, mas a volta mais rápida é nossa, né? Eu acho ainda, né? Onde que mostra quem fez a volta mais rápida? Eu não sei. Vambora. Calma. Calma. Cara. Beleza, ó. Agora a Larinha, ela tá um pouco mais de boa. Pode dar pneu. Pode dar modo ultrapassagem. Ele vai ter que parar. Chicoteia. Chicoteia. Max. Ó. 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 Pite nele. Menos... Que? Menos 0.21. Menos 0.20. 0.06. Tá bom. Vão faltar 11. Cara, não tem água na pista. Eu venho de novo aí com... Com amarelo. Preenche tudo. São 10 voltas. Condição tá suave. Estratégia de pitch aí, ó. Equilibrada. Seis segundos. Seis segundos. Vambora. Vambora, ó. Pediu pitch. Pediu pitch. Ó. A gente precisa que ela jogue esse carro de lado pra gente usar a bateria. Jogou de lado? Jogou de lado? Ó. Já o jogo já travou ela. Ela tá em décima terceira. Ela ganhou posições. Ela faz ainda, ó. Mais duas voltas. Ela faz aqui mais duas voltas. Ó. O pessoal tá pedindo pitch. Não adianta usar bateria, velho. Quando o jogo tá travando você assim, não adianta, velho. Não adianta. Ó. O cara da frente pediu o pitch. A gente gastou o nosso carro naquele momento. Ó. Vamos tentar entrar em primeiro? Vamos tentar entrar em primeiro? Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Mas estamos coladinho. A gente vai passar esse malo aqui no box, velho. Ó. A gente vai passar ele no box agora. Ó o trabalho sendo feito, ó. Ó o trabalho sendo feito. Olha o trabalho sendo feito. Olha o trabalho sendo feito. Passado nos box. Passado. Eu tô falando, velho. Eu tô falando. Tem que acreditar, porra. Tem que acreditar, velho. Porra. Ó. Bateria na Lara. Ela tem mais duas voltas, velho. Ela tem mais duas voltas. O pneu dela aguenta, ó. Ó. O pneu dela aguenta. Ela vai correr sozinha. Ela tá em terceiro. Ela vai chegar. Vai botar de lado. Tiramos. Segura essa bateria um pouquinho. Já colou no vácuo. Já colou no vácuo. Os dois vão parar, velho. Os dois vão parar. Deixa ela assim. Deixa ela assim. Pit stop. Não vai dar. Não vai dar. Pit stop. 0.25. Mete mais um pneu branco. Combustível preenche. Condição da peste tá aí. Estratégia de pit, ó. 10 segundos. Vamos fazer um veloz com ela. Ó. Será que ela entra em primeiro? 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 Olha ela entrando em... Ah, você vai matar a Lara, Gal. Tu vai matar a Lara, Gal. Vocês não sabem de nada, inocente. Ó. Vambora. Sabe de nada, inocente. Sabe de nada. A revoar. A reveder. Tá aí, ó. Aí, ó. Entregamos a Lara que largou em décima oitava. A gente entregou ela em sétima, sexta, 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 sexta. Depois da primeira varada, velho. Ele é Toto Gaules, velho. Ele é. Ele é demais, velho. Ele é demais. Tá aí. Toto Gaules, velho. O nome dele. E agora? E agora dá pra botar ela pra correr. Tá ligado? Agora dá pra botar ela pra correr. O Max Potter tá aí, ó. Primeirão. Sossegado. Sossegado. Busca-se rival na Fórmula 3, velho. Busca-se rival na Fórmula 3. Tamo que nem o Drogovic. Olha. Tá aí. Bateu, hein? Ô, ô, ô. Pera aí. Ô, safety car saindo da garagem? O jogo nem perguntou pra gente. O jogo já sabe que nós é pró. Ele nem perguntou. Quer parar? Quer parar? Não perguntou. Cara. São duas voltas, né? De safety car. Ele tá saindo da garagem neste exato momento. É... Faltam nove restantes. Nove restantes. Mano, eu tô achando que eu não vou parar, velho. Eu tô achando que aqui é não para, velho. Não para, tá ligado, velho? Eu vou tirar baixo e baixo. E, velho, não vou parar. Porque, ó... São oito depois. Aqui dá seis. Tipo, eu só vou perder posição. Eu vou botar o carro. Eu vou botar o carro pra parar. O carro tá inteiro. Não vou parar. É... Não. 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 Não pode parar. Não é pra parar, velho. Isso aqui é a pegadinha do jogo. Não é pra parar. Não parei. Ó, não parou. Não é pra parar. Ó, a Fiordi parou. Não é pra parar, velho. A gente vai passar essa Fiordi. Ela vai ter que fazer mais uma parada e não vai mudar de nada na nossa vida, velho. Ganhamos uma posição aqui, ó. Mano, esse negócio de parar é pra quem tá atrás, velho. É pra quem tá atrás. Esse negócio de parar no safety car é pra quem tá atrás. Agora... É... Uma volta restante. Opção de combustível. Sete voltas. Seis faz sete. E aí a gente não para com a Lara. Caramba, velho. Mano, a gente vem pra correr, velho. A gente vem pra correr. Mas não precisa ter medo disso. Mas não precisa ter medo disso. Não precisa ter medo disso. Não precisa... Relaxa. Deixa o pneu esfriar. Deixa o pneu esfriar. Deixa o pneu esfriar. Não vamos parar. Não vamos parar. Sossegou. Acalmou. Não vamos parar. Não vamos parar. Ó. Tão indo pra garagem. Posso atacar um pouco mais? Porra, bicho. Fica sossegada aí, velho. Fica sossegada. Subaquecido, mas relaxa. Tá todo mundo. Tá todo mundo. Tá todo mundo no subaquecido. Tá todo mundo. Cara, aqui é praticamente... Caramba, ainda não tiraram o carro dela daqui, cara? Alguém acuda esse homem, velho. Alguém tá pegando fogo, bicho. Tá. Vambora. Sete restantes. Pera aí. Sete restantes. 2.74. É ultrapassagem, ultrapassagem. É no limite, porra. Nós vem pra correr, bicho. Vambora, vambora. Ultrapassagem, ultrapassagem. Porra, tá de brincadeira. Fala aí. Já falei que a gente veio pra correr esse ano, velho. Ó, ó. Nota 10. Nota 8.7. Safety car indo pra garagem. Daqui a pouco vai dar a relargada aí, ó. Ó. Quando parar, parar a luz ali, ó. Foi. Foi. Parou a luz. Parou a luz. Vambora. Sentou o dedo. Sentou o aço. Eu vou até o final, velho. Vai tudo. Vai tudo. Vai tudo. Vai tudo. Colou. Virou briga de rua. Virou briga de rua. Tá aí. Primeiro e quinto lugar. Virou briga de rua. Tá aí. Vamos ter a calma, ó. Todo mundo sentando o dedo. Todo mundo sentando o dedo. Tá aí. As baterias nós não sabemos agora. Mas a gente precisa abrir a diferença. Ó. Tem pra mais duas. E ali tem pra mais três. É isso que a gente quer. Pneu tem pra mais duas também. Pneu tá aquecendo. Menos 80 segundos pro Max. Super Max. Deixa. Vamos recuperar essa bateria. O cara atrás aqui é bravo também. Vamos indo. Dá pra mais uma volta. Dá pra mais duas ali, né? Dá até pra mais. Dá até pra mais. A Larinha dá até pra mais. Olha aí, ó. Cinco voltas restantes. Pit stop. 0.10. E vão faltar quatro voltas. Eu venho de amarelo de novo. Coloco pra cinco. Coloco pra cinco. Coloco pra seis. Não conserto nada. Pneu amarelo. Coloco pra seis. E deixo equilibrada. Não. Pra seis não, Gal. Pra seis. Relaxa. Relaxa. Você tem medo. Ó. Vambora, Lara. Vambora. Eu vou dar uma atenção aqui pra Lara. Que eu sei que o Max ali, ó. Eu olho no radar. Max vai embora lá. Eu quero ver se a Lara vai abrir aqui, ó. Jogou de lado. 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 Vai ultrapassar. Vai ultrapassar. Ai. Ai. Não ultrapassou. Tá vendo? Todo mundo pedindo o box agora. E a gente vai ganhar mais tempo no box, né? Ele tem aí o reabastecimento. Vamos ganhar mais tempo no box. É agora. É agora. É agora. Ó. 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 Supelara passando lá. Super Max passando aqui. Vamos socar lhe tudo. Vamos socar tudo no Max. Pitch nela. 0.18. Calma. Menos 0.05. Tá em primeira. E o Max é só soltar. Deixa o menino correr. Deixa o menino correr. Vambora, Larinha. Vambora. Pitch. 0.10. Ainda dá um pouquinho mais. Ainda dá um pouquinho mais. Ainda dá um pouquinho mais. Vamos precisar. Cada segundo aqui conta. 0.8 tá bom, né? Ó. Vão faltar quatro voltas. Vem de pneu amarelo. Combustível. Uma. Duas. Vamos pra quatro. Condição da peça suave. Nem a pau que nós vai consertar. Bateria veloz. 6 segundos. Pneu só confirmar. Tá aí. Vambora. 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 E o Max, hein? E o Max. Vambora, Max. Vambora, Max. Passar essa rapaziada que vai entrar no box agora, ó. Vamos ver. A Lara tava em quinto, né? A Lara tava em quinto. Ó. Vambora. É isso aqui. Pra Lara é isso aqui. Ó. O Max tá quente, velho. O Max tá quente. O Max tá quente. O Max tá quente. O Max tá quente. Ó. Ela sai em sétimo. Mas tem... Putz, não tem mais ninguém pra parar? Foi ruim da Lara, hein? Alguém errou? Alguém errou? Quem errou? Quem errou? Não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. Quem errou? Por que que o Max tá... Ué. Quem errou? Não fui eu. Ué. Ué. Não fui eu. Como assim? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aqui. Meu Deus. Três voltas restantes. Duas. Tem algum... O carro tá pesado. Meu amigo. Acho que o carro tá pesado. Quem errou aqui? Quem errou? Tá demitido. Porra, a gente tá... Opa! Tem pitch. Tem pitch. Tem pitch. Tem pitch. Tem pitch em todo mundo. Ninguém errou, porra. Tá aí, ó. Primeiro pra ele. Vem, Larinha. Tá aí, ó. Quarto pra ela. Tá aí. Porra, eu tô falando, bicho. Porra, tá maluco que eu vou errar um negócio desse, velho? Porra, tá de brincadeira. Ganhamos mais uma posição na Lara, velho. Tá aí essa taxa de gás de pneu Q, cara. É só correr, bicho. É só correr pro abraço. É só correr pro abraço. Tá aí, ó. É só correr pro abraço. Pode soltar a ultrapassagem. Pode ir tirando o grito da garganta. Porra, a G3X Racing é imparável. Imparável. Olha aí, ó. Que bonito, velho. Que bonito. Corre. Vai abrindo. Gerrar. Gerrar. Você não tem condição de chegar em nós, não, Gerrar. É capaz ainda de tomar a ultrapassagem da Super Lara. Calma. Potter. Vamos esmerilhar. Vamos esmerilhar. Vamos esmerilhar. Não, deixa aqui. Deixa a bateria acumular. Vamos esmerilhar aqui. Meu freio tá estranho. Não tá estranho nada. Caramba, briga ali. Gerrar. O Gerrar não tá aguentando, hein. O Gerrar não está aguentando. Pô, mas quem é o Krantz? O Krantz tá vindo atrás do Max. Pera, pera. Quanto que tá? Opa. Opa, temos mais. Temos mais bateria. Então coma poeira, velho. Então coma poeira. Então coma poeira. Tá aí, ó. Que beleza. Que beleza. Calma. Tá chegando a hora. Tá chegando a hora. Deixa eu dar uma olhada. 0,53 sobrando. 0,35 sobrando. Tem pneu pra todo mundo. Tá aí pra mais uma vitória de ponta a ponta. De ponta a ponta. Tá gastando bateria. Tá tentando chegar. Tá tentando chegar. Olha ele. O desespero é grande. Tá tentando chegar. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Tá aí. Super Max do Brasil. A escolha certa. O Sal. O Boçal não era querido pela galera. Não era querido pelos fãs. Falaram que a estratégia de Toto Gaulis era horrível. Falaram que eu ia matar o piloto. E mais uma vez. Provando o seu valor. Tá aí. Tá aí. Olha. Eu avisei, né? Eu avisei. Eu avisei. Cara. Décimo oitavo lugar para quarto lugar. Eu falei, velho. E a gente não usa nada. Não infringimos as leis. Tá aí, ó. Ladrão. Ladrão. Olha o argentino lá. Ladrão. Tá aí, ó. Olha lá. Receba. Receba. Aí. Olha. Que dificuldade 1, rapaz. Que dificuldade 1. Quer ver as dificuldades? Aqui, ó. 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 Difícil. Realista. Cadê o modo? Realista. Dificuldade. Difícil. Tá aí. Que beleza, né? Zero. Que zero, cara. Você sabe que o jogo buga, bicho. Você sabe que o jogo buga, ó. Você sabe que o jogo buga, cara. Aí, ó. Você sabe que o jogo buga. Tá aí. Que beleza. Que beleza. Que beleza. 216 pontos. 216 pontos. 216 pontos. Que beleza. Ah, que ladrão. Ladrão. Que ladrão, velho. Cara, vocês estão de brincadeira, velho. Vocês estão de brincadeira. Segue o líder. Segue o líder, né? Olha. Resultado esperado. Terceiro. Você chegou em primeiro. A presidenta Leta está feliz. O que me incomoda no Max Potter é que ele não cresce mais, né? A gente queria ir mais. Mais do Max Potter, né? Olha. Porra, a gente vem pro título, velho. A gente vem pro título. Vocês queriam que o Max Potter crescesse mais. Não queria? Muito seguro. Chegou a hora de solicitarmos os fundos da presidenta Leta. Tá aí, ó. Aceita. Aceita. Tá aí. É aquele momento. Continuamos seguros. Né? Continuamos seguros. Aí. Entrevista. Assim. Assim. Max Potter. Teve que pedir desculpa. Então, velho. Cara, é aqui, ó. Teve que pedir desculpa após tê-lo deixado um banho de champanhe. Qual sua opinião? A gente já passou por isso essa semana, velho. Cara, como diria a Liminha, eles não vão entender nunca. Quem tá no pódio é pra se molhar, porra. Aí, a presidenta Leta ficou puta. Meu Deus. Meu Deus. Valeu, F. Nossa, não estamos mais seguros. Não estamos mais seguros. Inseguro. Nossa. Inseguro. Nossa. A organização ficou pistola. Meu Deus. Eles não vão entender nunca. Meu amigo. Meu amigo. Conserto do carro finalizado. Cara, a gente tá aí, né? Deixa eu ver. O carro. A nossa fábrica tá legal. A gente tá com o melhor motor. Ó, uma coisa também. Você não leva as peças da F3 pra F2. São categorias diferentes. São carros diferentes. Você toma um reset. Então, velho. Não adianta ficar fazendo peça, velho. Não adianta. Não adianta, tá ligado? A gente tá com o melhor motor. A gente tá com o quinto melhor aceleração. O oitavo melhor do grid. Tá horrível a nossa suspensão. Mas tanto faz, velho. Tanto faz. A gente tá indo. Então, só melhora a peça, né? O que a gente tem aqui? Muito desempenho. A gente, ó. A gente já arrumou. O freio tá no máximo. O motor está no máximo. Aqui já tá no máximo. A gente tem aqui pra conseguir dar uma melhorada. Tá ligado? Essa suspensão, a gente vai melhorar ela ainda. Ela vai crescer legal. E a gente vai ficar sossegado, velho. É com isso que a gente vai terminar a nossa temporada. Tá ligado? É isso. É isso. Faltam quatro, né? Ou faltam cinco? Mano, a gente tem um problema que é o seguinte, ó. O nosso saldo tá de 7.5. O nosso custo por corrida, ele tá mais ou menos 700 mil. A gente tem vários patrocinadores chegando. A gente ainda tem cinco corridas. O que dá mais ou menos 5 milhão. Vou imaginar que a gente tá com 7.5. Então, a gente tem... Mano, eu acho que dá pra gente fazer alguma coisa na sede, tá ligado? Só que aí, a dica que eu dou é o seguinte, ó. A gente vai olhar. Você vem em classificação. Aí você vem na F2 e ver as regras atuais, tá ligado? Pra quê? Pra você ver o que que vai rolar. Corrida 18 voltas. Você precisa ver que peça que é específica. Pagamento de mérito alto. Equipe de pit stop. De seis homens. Pontos para os seis melhores. Meu Deus! Que regra é essa, velho? A gente não vai... Mano, aqui acabou. Essa regra aqui mata a gente, velho. Porque a gente... Os seis melhores só pontua, velho. Nossa, velho. Mostrar pro ano que vem, né? Substituição é só reabastecimento com tanque de 40. Isso é bom pra gente, tá ligado? Porque quanto mais reabastecimento, melhor a nossa estratégia. Beleza. Nossa, cara. Pneus baixos, pneus cortês com composto. Motores específicos. Meu Deus, ó. Não precisa... Na Fórmula 2 não usa motor. Grit é na classificatória. Tem remoção de peso. Largar tem movimento. O que que estão fazendo? Auxílio de piloto banido. Meu Deus, cara. É só o motor. É só o motor. Nossa. Nossa, melhor ficar na F3, né? Então, ó. Aqui é oito milhões. Nós fale. Nós fale. Asa dianteira. A gente precisa do centro de design 2. Caixa de câmbio. É 5.2. Caixa de câmbio é legal, hein? Uma aceleração, hein? Uma asa traseira. Mano, vamos fazer essa caixa de câmbio? Piscina não, velho. Piscina não, velho. Eu acho que essa caixa de câmbio, ela vai, velho. Mano, centro de funcionário. Vocês estão de sacanagem, tá ligado, velho? Sacanagem. Centro de telemetria. Esse centro de telemetria... É aqui, né? O centro de telemetria. Ó. O centro de design é oito milhões. A fábrica é 15. O centro de busca de talento já tá nível 2. Centro de funcionários é 7,5. Não dá, velho. Eu vou arriscar isso daqui. Eu vou arriscar isso daqui. Eu vou, mano. Eu não tô maluco. Eu não tô maluco. Eu não tô maluco. A gente vai... A gente tem que ir sentindo sem forma. Rata de academia. Ó, rata, ó. Joga energia. Pra lá, pra cá, pra cá. Rato feliz, rato feliz. Olha a Lara aí, ó. Beleza. Pelo ratão. Tá aí. Rata feliz, né? Rata feliz. Olha, tá aí. Mano, a gente não vai falir, velho. A gente não vai falir, velho. A gente não... Ó, agora o jogo. Quando você pede o fundo da presidenta, o jogo... Você vê que o jogo já cria uma situação delicada pra você, tá ligado? Se vai bater algum carro, é agora. Agora, tá ligado? Se vai bater carro, é agora. Se vai dar merda, é agora. Vai acontecer alguma tragédia. Peguem a pipoca, porque a próxima corrida vai ter tragédia. Quarta ou superior. Ó, é 800 mil. É 800 mil por corrida, tá ligado? Dá. 8, 16, 24, 32. 40. F. 40 milhão. 4 milhão. Vai com o futuro, pertence a Deus, não é isso? Equipe de pit stop. Qualquer coisa paga no... Tá acabado. Quem que é esse cara? Nossa, o pessoal vai começar a ficar acabado. Meu Deus, velho. Aí não dá pra renovar. Quando o cara acaba, não dá pra renovar, entendeu? É uma estratégia do jogo pra você não fazer o que a gente fez, entendeu? O... 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 O Alisson. Olha esse nome, hein? Cod demais. O Alisson. Tá no chat, o Alisson? Acabou pra ele, né? Acabou pra ele, velho. E aí, ó... E aí, velho. Até nós demitir, velho. Olha. Tá, vamos dar uma descansada aqui, ó. Quem tá com 0,4? Pneu e conserto. A gente não tá consertando. É... Esse aqui tá suave ainda, velho. Esse aqui tá suave. Eu vou mais uma corrida com o Alisson e depois nós joga ele na rua. Corrida de 13 voltas. Não, não sobe e fica farmando grana, velho. Você tá maluco, cara. A G3X Racing não é esse tipo de escuderia que tem medo de vencer, cara. A gente quer brigar com os grandes, velho. Você tá maluco. Guilford pista A. Não aguento mais F3 não, cara. Não aguento mais. É... É amarelo, velho. É amarelo. Por mais que tenha chuva na pista, é amarelo. Guilford pista A. Vambora, né? E pro treino. É, vai virar F3X, né? Ah, sim. Eu entendo. É uma estratégia boa. Tem gente que faz isso, tá ligado? E aí você passa mais tempos, mais temporadas na F3, junta uma grana, chega na F2 e tenta subir direto. É uma estratégia, velho. É uma estratégia, mas eu não gosto não, velho. E pra fazer isso, você tem que meio que votar pro primeiro da F3 ganhar muito dinheiro. Pagamento de mérito alto. E aqui tá pagamento de mérito igual. Todo mundo ganha a mesma coisa. Então não tá compensando fazer isso, velho. Deixa os meninos correr. Tão falando que tá perfeito. Tão falando que tá perfeito. Tá perfeito. Tá perfeito. Ó, tá legal. Tá perfeito. Tá perfeito. 93. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos ver o que vai dar. Opa! Aqui achou, hein? Caramba, Max. Super Max, hein? 98, velho. Vamos tentar uma assim. Vamos tentar uma assim, qualquer coisa. O máximo que vai acontecer é a gente ter que voltar depois pra essa aqui que tava. Às vezes ajeita. Traz de volta a Lara. Já temos pneu 2, que vai ficar nesse 2 mesmo. E a gente vai conseguir achar essa regular de corrida. Nossa, acabamos com a aldela, velho. Acabamos com a aldela. 93 foi pra... Tá? Ó, tava ótimo. A gente já sabe que é pra cá. Beleza. Tava ideal. Foi pra ok. Então a gente já sabe que é pra cá. Mais uma. E tava ótimo. Foi pra ideal. Ótimo. Aí. Isso aqui. Então bora. Nível 3 de corrida. Traz de volta. Vamos ver o que vai acontecer. O carro dela. Bora, vambora. Quero papo. Não quero papo. Olha aí que beleza. Acertamos e foi tudo, velho. 98. 98. 98 aí, ó. É... Ok. Esse dá 100. Vambora, vambora. Fim de corrida. Regular de corrida 3, que é o importante. Que a gente nem usa todos os rolê. Cara, o carro tá bom pra caramba, velho. O carro tá bom pra caramba. Vambora. Ó. 98. Olha aí, ó. 98 na larinha, hein. 98. Que beleza. Ó. Meu Deus. Pera aí. Caramba, velho. Cara. Não é pneu verde, velho. Não é pneu verde. Não é pneu verde aqui, velho. Eu tô falando, velho. Você pede o fundo da presidenta. Na hora parece legal. Mas depois, meu amigo, velho. Vem uma cobrança aí que o jogo, ele... Cara. Era pra ser só uma corrida de 13 voltas, velho. Era pra ser só uma corrida de 13 voltas. E agora virou um enigma do Celbit. Cara. Qual que é a posição que eles largam? Primeira coisa. Terceiro. E décimo quarto. Ó. Ficou 98. 98, 98, então. Ah. Ficou na mesma, velho. Vamos usar esse daqui que tá tudo roxo. É. Mano. Cara. Eu vou fazer o seguinte. O jogo. Ele tá querendo que você faça algo. que não é pra ser feito. Tá ligado? A gente, várias vezes, a gente já fez esse rolê de vai, não vai, vai, não vai. Eu vou ensinar um negócio pra vocês, velho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Aqui, eu vou deixar o pneu verde. Tudo certinho. Né? Ó. Regular de corrida. E eu vou de economia de combustível. Aqui, eu vou. Guru do reabastecimento. Regular de corrida. E aí, eu vou fazer o seguinte, velho. Eu vou cometer um crime. Eu vou cometer um crime com ele. Eu venho pra dar aula, velho. Eu venho pra dar aula. Eu venho pra dar aula. Eu venho pra dar aula. É pneu vermelho. Mas vai assassinar ele. Ataque. Ela. A gente deixa de auxiliar. E a gente deixa de baixo. Baixo e auxiliar. Aqui, é, ultrapassagem e ataque. Pau no gato. Pau no gato. Pau no gato. Velho. Aqui a gente tá... Ó, ele vai largar na segunda fila. Ele vai largar na segunda fila. Vamos... Passa eles, Potter. Passa eles. Ô, você tá de pneu vermelho, velho. Ô, você tá de pneu verde. O jogo não vai trollar nós, né? Eu acho que eu fiz isso só pra chorar, velho. Olha aí, ó. Olha aí. Olha o pneu de chuva no seco andando, cara. Olha o pneu de chuva no seco andando. Que bruxaria é essa, cara? Que bruxaria é essa? Que bruxaria é essa, velho? Olha o pneu de chuva no seco andando, cara. Olha aí. Que bruxaria é essa, cara? Que absurdo, velho. Que absurdo. Olha aí, ó. Olha aí uma volta inteira. Uma volta inteira pro jogo falar. Porra, cara. Vai lá. Vai lá. Vambora. Agora liberou. 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 Não tem nada pra parar o Max. Não tem nada pra parar o Max. Se você faz essa estratégia com a Lara, o Max que tava em terceiro, olha o sofrimento. Imagina a Lara que tava em décimo oitavo. O jogo não vai deixar você passar nunca. Então, sustenta. O que que a gente precisa fazer, ó? O jogo, esse aqui eu vou ensinar pra vocês que é a dica que eu tô falando. O jogo, ele fica com o pneu de chuva no seco andando, tá ligado? Olha esse absurdo. O pneu de chuva, ele anda no seco? Ele anda. Ele anda até demais. Só que ele queima. Ele queima no seco, né? Então, esse cara aqui, pra fazer uma volta, ele já tá com 72% do pneu. Não faz sentido. O que que a gente vai fazer? A gente tá andando com o pneu seco. Não. A gente tá andando com o pneu de chuva no seco. E aí, a gente vai segurar esse pneu pra tentar chegar na sexta ou sétima volta. Se a gente usar 10% por volta, dá. Tá ligado? Então, é sustentar pra quando começar a chover, você ter pneu. Entendeu? Essa é a dica. Uma dica de ouro. Uma dica de ouro. E aqui, ó. Solta, solta o pau. Eles tão esfarelando o pneu de chuva no seco. A gente não, ó. A gente não. E a gente vem pra fazer a volta mais rápida. Você tenta... Eu quero a volta mais rápida. Porque depois, se não parar de chover, a gente garante a volta mais rápida. Ó. Vambora. Começou a chuva. Caramba, velho. A chuva vai parar também. Lá na volta 7, a chuva vai parar. Que loucura, viu, velho? Que loucura isso daqui. Que loucura isso daqui. Que loucura isso daqui. Que loucura. A gente não consegue fazer o melhor tempo com o pneu seco, velho. No seco, tá ligado? Ah, agora foi, né? Agora foi. Cara, essa é a dureza. Essa é a beleza do esporte. Essa é a beleza do esporte. É. Ê, ê. Ação, ação. A gente vai tomar uma ação, cara. Porra. Sossega, bicho. Um ponto, peraí. Elite. 2.13. Verde. Preenche essa bomba aqui. Peça. Bateria. Equilibrado. Cara. Não é o azul, velho. Não é o azul, velho. Não é o azul. Não é o azul. Não, não. Lá vem. Quando você tá bem, é o que o Wesley Snipes falou pro Smith. Quando você tá bem, é que vem Satanás te atazanar. Não dê ouvido ao Satanás. É pneu verde. Foi o Denzel Washington, né? Foi o Denzel Washington, acho. Cara, tá aqui. Tá aqui. Ó. E aqui. Tamo suave. Baixando o ritmo. Baixando o ritmo. Baixando o ritmo. Temos condição. Temos condição. Ó. Temos condição. Nossa senhora. Matamos o Potter na estratégia, hein? Matamos o Potter, velho. É... Agressivo. Vamos se manter na pista. Vigésimo. Vigésimo. Que absurdo. Tá. Que absurdo. Se manter na pista. Se manter na pista. Cara. A gente vai segurar a larinha. Vai dar tudo certo. Cara, eu acho que a gente vai bater. Isso aqui tá... Isso aqui tá com cheiro de batida, velho. Isso aqui tá com cheiro de batida. Vamos colocar aqui. E segurar no médio, velho. Isso aqui tá com cheiro de batida. Ó. Rapaziada tá pedindo. A gente tá... Tá todo mundo sem pneu. A gente vai ver a real condição do Max. Quando ele passar aqui por essa galera. Se ele passa ou se ele não passa. Vamos ver a larinha. 100%. Vamos dar um chega pra lá aqui, ó. Segura, segura. Não pode usar tanta bateria na curva. Vambora, 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 vambora. É isso, é isso, é isso. Max em décimo primeiro. Ele está, ó. Todo mundo que parou está atrás do Max. Ou seja... Tá legal. Tá legal. 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 Calma. Ó lá. Não, não dá motor. Dá motor. Sai fora, satanás. Você tem que manter esse carro na pista, velho. Porque depois você vai ter que trocar o pneu, velho. Você vai ter que trocar o pneu. Se eu dar o motor agora, depois eu me quebro. Não vou dar motor pra ninguém, não, velho. Não vou dar motor pra ninguém, porra. Todo mundo correndo sem pneu aí na frente, né? Coisa bonita. Coisa bonita. Vambora, Larinha. Vambora, Larinha. Sento aço, Larinha. Tá aí, ó. Primeira. E receba. Receba. A melhor do mundo. Tá aí, ó. Larinha. Eu falei, velho. A estratégia era boa pra Lara. E tá aí, ó. A dobradinha deles já virou. Já virou tradição. Tô falando, cara. Tô falando, velho. Tinha as duas estratégias. O certo era usar duas estratégias diferentes. Uma em cada piloto. Dependendo da situação de cada um, velho. Em que momento cada um ia largar. A posição no grid. E agora, ó. Agora dá alto. Porque agora ele tem combustível, ó. Agora, nessa volta aqui, ele tem combustível. Ela. Ela vem. Pode colocar aqui. E pode colocar ataque nela, porra. Ela tem pra mais uma volta só. Olha, ó. Pista lagada. Ninguém botou pneu azul. Tá tudo certo. Tamo numa nice, velho. Sete voltas restantes. Tá bonito de se ver, velho. Tá bonito de se ver, velho. Menos zero, três. Peraí. Tá bonito de se ver, velho. Ué, por que você foi ultrapassado, cara? Por que você foi ultrapassado, bicho? Porra, é brincadeira, hein, Max? É brincadeira. É o argentino Sassi. É a Sassi. Você tá ligado, né? Você tá ligado. É ela. É ela. Não preciso falar nada, velho. Não preciso falar nada. Olho nela. Zero ponto zero dois. Ó. Agora, a gente mete pneuzão amarelo. Opção de combustível preenche. Condição da peça. Tá aí. Veloz. Mano, é equilibrado. É equilibrado. Se a gente botar veloz, o jogo vai trollar. Se a gente botar veloz, o jogo vai trollar. Vamos garantir. Vamos garantir. Que verde, que verde, que verde, cara. Que verde. Sai pra lá, satanás. Olha, vambora, Larinha. Vambora. Entrar com elegância nesse pitch aqui, ó. Ela vem. Pneuzão amarelo. A pista tá alagada ainda. Mas vai passar. Vai passar. Nota dez pro Max, hein. Aí, ó. Sem erro. Sem erro. Aqui, ó. Receba. Tá aí, ó. Deixa no neutro. E pode vir no médio, velho. Pode vir no médio nela. Deixa sossegar. Deixa sossegar. Deixa sossegar. Pode vir. Max Potter em segundo. A gente vem pra mais uma volta. Vem pra mais uma volta. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tem combustível. Ele vai parar ali. A gente tá... A pista já tá molhada. Não, e esse pneu amarelo aí? O cara botou amarelo também lá, velho. Pô, relaxa, cara. Eu não acredito que vocês ainda duvidem de Toto F Gaules, cara. Cês tão de brincadeira um negócio desse, velho. Porra. É. É a mula mijando no poste, velho. Tá aí, ó. Pit stop. Voltamos. 0.04. Ai, meu Deus. E agora? São quatro voltas. Preenche pra cinco ou seis. Caralho. Seis, é seis, é seis. É seis, é seis. Pneu. Amarelo. Condição da peça sustenta. Estratégia equilibrada. Caralho, vambora, porra. Vambora, fé em Deus. Não olha pro chat, Gaules. Não olha pro chat. Não olhe para Satanás. Não olhe pro chat. Basta não olhar. A larinha tá aqui, ó. Décima. Décima. A larinha tá aqui. Falta aí. Não olha pro chat. Não olha pro chat. Não olha pro chat. Até ele entrar no box, não olha pro chat. É tudo que você precisa. Só não olha pro chat. Ai, meu Deus. Tá difícil. Tá difícil. Tá certo ou tá errado? Tá certo. GG ou AT? GG ou AT? Não olha pro chat. Não olha pro chat. Tá aí. Vamos ter fé. Vamos ter fé. Pista úmida, né? Pista úmida. Vem na bateria. Vamos entrar legal. Não olha pro chat. Não olha pro chat. Foi. Foi. Passou a tentação. Ah. Tá aí. Calma. Sem erro. Sem erro. Combustível. Tá aí. Aqui acabou. Aqui acabou. Pode botar ultrapassar. Já tá aqui. Aqui acabou. Meu Deus. A larinha vai passar o Potter. O Potter tá mal. O Potter tá mal. O que que aconteceu? O Potter tava em primeiro. O Potter... Tem sangue na água. Tem sangue na água, Potter. Vai buscar. Vai buscar. Sexto e décimo. Cara, a gente tá aqui, ó. É primeiro e terceiro. Ele tem que buscar a Sassi. Olha o Potter como vem. Na minuscuência. Tá aí. Já passa mais um. Aí a gente tem que buscar essa Sassi aqui. Que tá na bota, ó. Tá na bota. Passa mais outro. Passa mais outro. Vambora. Vambora. Larinha. Vambora. A Sassi tá no vácuo da Larinha. A Sassi... Que isso? Tá cheatada, velho. Que que é essa Sassi aqui, velho? Meu Deus. Tá de hack. Tá de hack. Não, 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 não. Isso não é de Deus, bicho. O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Segundo e terceiro. Segundo e terceiro. O problema é essa Sassi, velho. O problema é essa Sassi. O problema não é nós. O problema não é nós, velho. O problema... A gente tá limpo. A gente corre limpo, velho. A gente corre limpo, velho. Não, pô. Isso aqui é uma sacanagem, bicho. Olha isso, ó. Ó. Como é que o Mox tá em quarto? Como é que você tá em quarto, Max? Que porra é essa, Max? Que porra é essa, Max? Passa ele, Super Max. Passa ele, Super Max. Porra. Que sacan... Meu Deus, velho. Meu Deus. Vai. Nossa, dá pneu. Dá pneu. Dá pneu. Saiu da pista? Ele saiu da pista, o Super Max? Porque a gente tava muito na frente, velho. Ele saiu da pista e fez alguma cagada, cara. Ele fez... Vai nele. Dá nele. Dá nele, Super Max. Nossa. Se eu acelero, ele acelera. O bicho tá com o pneu vermelho. Ele não vai conseguir sustentar esse pneu vermelho até o final. Ele não vai conseguir sustentar. E ó, a gente entra com um e 90. A gente vai tá... Vai ter combustível até o final. Tem sangue na água aqui, ó. O Gerrard já botou no verde. O Gerrard é o chat, velho. O Gerrard é o chat. O Gerrard é o chat. Relaxa, Potter. O Gerrard tá com a estratégia da mula. Relaxa. Relaxa. A Sassi não tem mais o que fazer. Mas o segundo e o terceiro vai vir. O segundo e o terceiro vai vir. Olha como ele vem. Joga de lado. Joga de lado. É ele. É ele. Ainda não. Calma. Sustenta. Vai ter a última volta. Vai ter a última volta. Um segundo e terceiro tá ótimo. Eu acho que a Sassi tá de cebolão. Um segundo... É a última volta. O cara disparou. Uh! Que? Que? É o pneu? O que que é? O que que é isso daqui? O que que é isso daqui? Peraí. Pitch. 013. O que que é isso daqui? Nem fudendo. Vambora. Vamos caçar. Vamos caçar. Vamos caçar. Vamos caçar. Vamos caçar. Vamos caçar. Bateria lá. Quanto tá de bateria esse animal? Puta, 40%. Aqui acabou. Aqui acabou. Mano, esse jogo é uma mentira. Esse jogo é uma mentira. A gente não vai perder pro chat, não. A gente não vai perder pro chat, não. Relaxa. 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 Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Vambora. 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 Perdemos. Perdemos. Meu Deus. Meu Deus. Segundo e quarto. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Porra. Porra. O que que aconteceu aqui, velho? Cara, esse Gerardi aqui tá de cebolão, velho. Esse Gerardi aqui tá de cebolão e essa saça, que saça aqui também, velho. Tem, tem sacanagem na água, velho. Tem sacanagem na água, ó. Tem sacanagem na água, velho. Eu tô falando, velho. Eu conheço uma sacanagem. Tem sacanagem na água, velho. É agora, ó. É agora. Justiça seja feita. Não. Não. Porra. Cara, mas foi uma excelente corrida. A gente chegou em primeiro, velho. A gente chegou em primeiro. Não pegaram. Não é porque não pegaram que não tinha sacanagem. Não é porque não viram que não aconteceu. Não é? Abrimos 36 pontos. Ó, a sácea é da Lucatelli. Que é a equipe que desceu. É a equipe que veio da F2. É que... Não, o chat joga limpo. O chat joga limpo. Cara, tamo indo, velho. Tamo indo. Ó, chegamos em primeiro. Graças a Deus, ó. A satisfação da presidenta já vai lá em cima. Traços. Rivalidade com o piloto. Não vai entrar na equipe de Magnus Kranz. Deu. Tem fofoca aí, hein? Tem fofoca. Hora de renovar patrocinadores, velho. Hora de renovar patrocinadores. Olha lá. Nosso patrocinadores foi pro último. O melhor carro é o da Lucatelli. Por isso que esse carro da sácea tá bom. Patrocinadores. A gente tá com três estrelas. Nunca na história dessa escuderia tivemos tão bem. Vai entrar um, dois, três, quatro patrocinadores, velho. Vão entrar quatro patrocinadores. Cara, deixa eu ver um negócio. Piloto. O turco. O turco. Zero, né? Cara, a gente... Não valeria a pena a gente ter o cara da negociabilidade reserva ainda, né? Mas pra próxima temporada a gente vai achar esse cara da negociabilidade. Vambora. Sim. O agente de Zohan falou com certeza. Quem não gostaria do Mr. Zohan? Meu Deus. Horroroso, cara. Horroroso. Devia ter alastrado, Nubi. Rivalidade com o piloto. Horroroso. Deve ter falado, porra, velho. Esse horroroso nunca vai encostar num carro dessa escuderia santa. Pneu com suco. Não quero suco. Pra nem saber. A gente nem faz parte mais desse cortiço da F3, não é? Peraí, o carro, cara. O carro. Tão trabalhando. Tão ter silêncio e trabalho aqui, ó. Silêncio e trabalho. A gente já não pertence a esse cortiço, que é F3. Aniversário do Max. Acho que um cartão é o bastante, velho. Mano, não dá pra ficar gastando dinheirinho aí com, porra, cem mil a festa, cara. Cem mil a festa, bicho. Você tá de sacanagem, velho. Não, cem mil a festa, velho. Análise do carro. Ele é no máximo mediano. Por isso que nós temos pilotos ótimos. Se o carro fosse bom, a gente botar o piloto ruim, não é assim que funciona na F1? Se você tem o carro bom, pode colocar qualquer piloto ruim. Agora, se você tem o carro ruim, tem que ter piloto bom, velho. O atleta é o carro, não é isso? Patrocínio, a gente vai ver agora. Eu tava esperando chegar a todos, ó. Três, 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 três. Aí. Ó. Caramba, a gente vai ter que escolher bem aqui. Porque aqui, ó. É o quarto... Ah, o que a gente tá usando é esse, de quarto ou superior. Então, a gente tem mais uma corrida. Décimo segundo, a gente não usa mais esses daqui. Então, a gente pega esse de novecentos mil. E é mais novecentos mil na conta. Melhor do que trezentos por seis, é novecentos por nove. Então, é novecentos mil na conta. É esse dinheiro aqui que eu tava contando pra gente terminar o ano, inclusive. É o Tigrão, né? O Tigrão aí patrocinando. O banco do Tigrão aí, que beleza, hein? Agora, oferta de patrocínio. Um milhão em primeiro lugar, mais 1.2 em primeiro. Caramba, velho. Cem mil adiantado. É, aqui não tem muito o que falar, velho. Aqui não tem muito o que falar. É mais um milhão. É... Aqui. Pagamento adiantado um milhão, mais cento e oitenta fixo. Esse é um pagamento de trezentos fixo. Caramba, velho. Oito vezes duzentos. Vamos arredondar, né? Oito vezes duzentos. Dá um milhão e seiscentos. Esse aqui é dois milhões e seiscentos por oito corridas. Dois milhões e seiscentos. Esse daqui dá dez vezes três milhões. Quatro milhões por treze. Esse dá oito, dezesseis. Dois e quanto? Três e novecentos na segunda. Caramba, velho. Calculador e mana chora. Oito vezes oito. Dá sessenta e quatro. Sessenta e quatro. Oito vezes um dá oito. Oitenta mais sessenta e quatro. Dá um e quatrocentos, né? Um e quatrocentos, mais ou menos. Um e quinhentos. Um e quinhentos. Dois e quinhentos por oito corridas. Dois e quinhentos. Ou quatro. Mano, é o primeiro. Porque treze corridas é muita coisa, velho. É o primeiro, velho. Vambora. Não tem muito. Fora que dá um milhão e a gente tá precisando de um milhão, tá ligado? Quem não quer um milhão? Ó, aqui faltam quatro corridas e a gente já tem uns quatro milhões pra terminar, tá vendo? Eu falei que ia dar. Seis corridas, um milhão. Nove corridas, trezentos e cinquenta. Oito corridas, duzentos e cinquenta. Aqui dá praticamente três milhões. Aqui, nossa, aqui dá muito menos, velho. Aqui dá muito menos. É o segundo. É o Pit Plum. É o Pit Plum. Caramba, é três milhão, né? Tá. E aí o nosso custo por corrida a gente vai descobrir daqui a pouco, ó. Nosso custo de corrida manteve o mesmo. Oitocentos mil, tá ligado? Tom dela a gente não pega em primeiro, velho. Não vale a pena aqui, velho. Esse primeiro aqui ele vai seduzir. O chat vai querer. E aí vai. Zaz, zaz. Não vamos. É... Pneu e reabastecimento. Pneu e reabastecimento. Cara, tem que botar a galera forte, velho. Forte. Aqui. Macaco traseiro. Vou colocar a galera aí que tá zero por cento, tá ligado? Que tá chorando, velho. Cara. Pneu e conserto. É... Caco o dia inteiro, pneu. Tá aqui, velho. Quem é o Alisson? Você tá demitido, bicho. Demitido. Tava acabado e demitido. Ó, tem cinco corridas ainda pra nossa equipe. A gente vai renovar no final. Foi de bala. Foi de bala o Alisson. Tá aí. Foi de bala. Mano, o bicho tá acabado. A gente fez um favor ao Alisson, velho. A gente fez um favor ao Alisson. A gente sabia que a gente ia perder alguns guerreiros. Sexto e oitavo. Cara, ó. O nosso carro é aquilo que eu falei, ó. A aceleração e... E principalmente, né? Principalmente isso aqui, ó. Tá vendo? Eu falei que essa suspensão a gente ia subir ela. Porque ela tá melhorando, ó. Ela... Agora já terminou. Essa suspensão ela terminou. Aí é o que tem. E aí é o que vai, né? Aí é o que vai. Agora a gente pode botar... Pô, aqui pode botar esses freios aqui. Depois a gente arruma o resto ali pra próxima. Corrida tá aí. Vambora. Vambora que já são também nove horas. E temos que terminar essas corridas aí. Hoje antes da NBA. Que é daqui a pouco, né? A gente não chega em primeiro. A gente botou primeiro? Eu botei primeiro? Eu não botei primeiro. Eu botei primeiro? Não, eu não botei em primeiro. Não botei. Eu botei quarto. Eu botei quarto. Eu botei quarto. Não vem. Tem, pô. Um erro básico desse. Tom dela, pista C. É 15 voltas, né? 15 voltas é pneu branco. Ela, pista C. Cara, pra gente chegar... Se a gente não tá chegando em primeiro. Em corrida de 13 voltas. Que é o nosso carro-chefe, né? Imagina em corrida de 15, velho. Imagina em corrida de 15. O nosso carro vai chegando no final da temporada. Vai na raça, tá ligado, velho? Vai na raça. A gente tá fazendo um rolê em que a gente tá abrindo pontuação. A gente tá correndo como equipe. Tá ligado, velho? Tamo correndo como equipe. A gente mesmo não pegando primeiro na corrida, os nossos dois carros chegam bem. Isso que é o importante. Não adianta um carro seu chegar bem e o outro não chegar, né? Sem chuva. Vai, velho. Vai. Vamos andar aí. E a gente tá fazendo as corridas direitinho, velho. Sem ficar acelerando muito, porque tem a bateria. Sem ficar... Aí, beleza. Sem chuva. Aqui a gente vai pegar esse nível 3 do pneu, velho. Se bem que a gente não tá usando mais, né? No rolê da... Ali na escolha, né? Do que a gente vai fazer. A gente tá usando outras coisas, velho. Beleza. Vai lá, vai pra cá. Sobe dois. Não tá ruim. Pô, aqui tá legal, hein? Velho, aqui tá legal, velho. Porque aqui já meio que ficou... Ficou... O título pelo não informado, né? Beleza. E eu vou trazer de volta. Vamos arrumar esses carros? Porque eu acho que tá... No conhecimento, né? No conhecimento. No conhecimento. Aí, ó. Tô falando, cara. Leão da regulagem, né? Leão da regulagem. Ótimo. Leão da regulagem. Leão da regulagem. Porra, e outra, né? A gente vai mudar pra F3. Da F3 pra F2. É bom demais, porque aí as pistas vão mudar, né? Eu não aguento mais essas pistas, cara. Com toda a humildade do mundo. A gente já maximizou tudo aqui, velho. Já maximizou tudo. Olha aí, ó. 3 e 3. 3 e 3. É saudade de correr numa China, né? Aquela corrida longa da China. Na F2 as corridas são mais longas, velho. É mais drama. É mais... Nossa, é mais desespero. Ai, vambora. Vambora. De novo, carro da Sassi. Quarto ou superior, tá vendo? Falei que eu não tinha errado, velho. Fiquei com medo. É... Caramba, conserto rápido. É legal isso aqui também. Mano, é muito bom esse... Esse mecânico aqui. Quem que é esse mecânico? Cara, que mecânico bacana, né, velho? Cara, o bicho... O bicho conserta bem. O bicho... Porra. Tá, cagamos dois carros. É... Usar a regulagem. Ideal. Beleza. É aqui. Aqui tá certo. Escolha de pneu. Ele larga em décimo sétimo. São quinze voltas. Já sabemos que é pneu branco. Pneu branco. Aqui era noventa e oito. Usar essa. É... Noventa e oito. Aqui foi ideal. A gente sabe que é uma pra cá. Aí. Também... Aqui é sem. Eu vou salvar essa aqui. Vou botar F3. Noventa e nove, né? Vamos ser humildes. Vamos ser humildes. Vamos ser humildes. É... Aqui pneu branco. Opção de combustível. Cara... O conhecimento eu vou usar o do pneu médio nela, velho. Não vai ter chuva. Estratégia do piloto. Ó. Décimo sétimo e décimo quarto. A gente vai ter que usar aquele mesmo rolê que a gente tava falando, velho. Vamos deixar no médio. Vamos deixar no médio. Vamos... Ó. Vamos deixar médio e médio, tá ligado? Vamos deixar médio e médio. Vamos deixar acontecer essa corrida, velho. A gente vai no maneirinho, velho. A gente vai no maneirinho. Vamos no maneirinho. Bom, mas... Não adianta sentar o pé nesse começo, tá ligado? O nosso carro... Ó lá, ó lá. Já tem... Já tem gente saindo da pista. Vamos ficar cegado. Deixa eu refletir aqui no que a gente tá fazendo, velho. Deixa eu refletir. Aqui vai ficar todo mundo coladinho. O nosso carro é melhor do que o da maioria da galera. Vai abrir-se uma avenida, mas aí de repente cola tudo. É tipo... É trânsito. É trânsito, tá ligado? Ó. Você vai ver. Tá abrindo uma avenida. Mas... Meu Deus. Tá abrindo uma avenida demais. Ela não tá acompanhando. Calma aí que isso aí eu vou ter que pensar, velho. Isso aí eu vou ter que pensar, porque... Ó lá. É trânsito. Trânsito. A gente... Cara, como é que a gente faz isso daqui? Calma. Deixa eu pensar. Pera. Relaxa. Não abriu tanto. Não desespera. O jogo quer que você desespere. O jogo quer que você desespere. Não vamos desesperar. Já chegamos. A gente tá no pelotão. A gente tá no pelotão. Relaxa. Relaxa. Décimo sexto. Aqui acabou. Relaxa, ó. Usou a bateria. Usou a bateria. Tá fazendo ultrapassagens lá. Parece que tá dando... Opa! Adams. F for Adams. Ali, ó. Relaxa. Relaxa. Antes ali, né? O mecânico dele chorando do que o nosso. Calma. Calma. Segura. Eu tô falando. Segura. É uma pista aí ardilosa. É traiçoeira. É traiçoeira, ó. Vamos jogar essa bateria. Chegamos. Chegamos, ó. Chegamos. Ó, nem sei se valeu a pena. A gente gastou aí muita bateria pra tá, ó. Tô falando, velho. Esse jogo é osso, velho. Mas aí ela vem. Aí ela vem. Como não valeu a pena? 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 Sempre vale a pena quanto a alma não é pequena, né? Tá aí. Calma. Calma. Deixa eu pensar. A rapaziada teve que tirar o pé, ó. Tá todo mundo tirando o pé. Esse é o momento que começa a ter sangue na água. O jogo começa a ficar meio que estranho. Porque ele fala, ué, Totogallis não tá acelerando? Deve ter alguma coisa aí. Deve ter alguma coisa aí. Ó. Ó. Beleza. Calma. Calma. Ó. Pessoal começa a tirar o pé. Pessoal... Agora é a hora. É. Agora é a hora. Tem sangue na água. Ataque, ataque. E vambora. E vambora. E agora o tubarão vem. Agora o tubarão vem. Quem vai entrar primeiro nos box? Deixa eu pensar. Quem vai entrar primeiro nos box? É a Lara, velho. Eu vou de ultrapassagem na Lara. A Lara é um leão. Rau. Rau. Aí. Calma. Vem. Bateria. 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 Eu tô de olho ali. Bateria. Segura. Segura de leve. Segura de leve. Segura de leve. Segura de leve. Agora é a hora de buscar. Agora é a hora de buscar. Bateria. Bateria. Passa todo mundo. Passa todo mundo. Se vira. Se vira. Olha aí. O jogo te trava, velho. O jogo te trava. É duro, velho. É duro. É duro. Ó. Mais ultrapassagens e ultrapassagens. As ultrapassagens estão sendo feitas. As ultrapassagens estão sendo feitas. Ó. Bateria. Bateria. Já ultrapassa mais dois. Eu tô falando, velho. Eu tô falando. Porra. Quem tem estratégia tem tudo, velho. Quem tem estratégia tem tudo. Ó. Relaxa. Agora, Lara. Tá em oitava. Pit. 0.47. 11 voltas restantes. A gente coloca o pneu branco. Preenche. São seis. Vão faltar dez. Condição da peça. Estratégia. Estratégia. É. Logo é veloz. De oito segundos. Pneu branco. Tá aí. Power. E aqui. A gente vem pra essa. E mais uma. Pode vir de altinho. Pode vir de altinho. Pode vir de altinho. Pode vir de ultrapassagem. Não, não. A ultrapassagem não dá. É alto. Olha o que o jogo tá fazendo com ele, velho. Olha o que o jogo tá fazendo com o nosso Potter. Olha o que o jogo tá fazendo com o nosso Potter. A Lara tá vindo, ó. A Lara tá vindo. Ultrapassa. Meu Deus. E ultrapassa. Eu não sei como ela passou os dois. Ela é bruxa. Tá aí, ó. 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 Vambora. 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 Cara. Vale lembrar que a gente largou lá atrás, né? A gente largou lá atrás. E a gente tá entregando, ó. Entregamos o quê? Imprimimos o ritmo. Nesse primeiro momento, né? Ó. Beleza. Sem erro. Pitch. Ele entra com 0.13. Preenche. Volta 1. Pneu branco. Combustível tá aí. Vão faltar 9 voltas. Estratégia equilibrada. Veloz. Cara. É a hora da gente ganhar no box isso aqui, ó. É a hora da gente ganhar no box, ó. Olha que loucura. Olha que loucura. Olha que loucura. Eu venho pra esmerilhar. Eu venho pra esmerilhar os carros. Eu venho pra esmerilhar. Ideal de 9 segundos. Eu venho pra esmerilhar. Deixa correr. Deixa correr. O Max tá em segundo. Vambora, Max. Caramba, o cara meteu de pneu amarelo, né, velho? El Sadar. E olha a Sassi como vem, ó. A Sassi tá ali, ó. Meu Deus. Ela tá de pneu branco. Ela já fez uma parada e ela tá só 7 segundos atrás do Max, cara. Meu Deus. Esse carro da Sassi tá imparável, velho. Tá imorrível. Tá indefectível. Caramba, velho. O carro da Sassi é muito bom, velho. É muito bom. Não tem o que fazer, velho. Não tem o que fazer. Tá chato. O carro dela tá chato. Olha aí, ó. A Lara passou. E o Max saiu em nono. Cara, uma hora vai cair. Eu falei, velho. A justiça tarda, mas não falha. A gente tá correndo direitinho. É modo ultrapassagem, ultrapassagem. É pra esmirilhar. É pra esmirilhar. Max Potter do Brasil. Ele vem ganhando posições, velho. Tá aí, ó. Tá aí. Lara em quinto. Max em oitavo. A Lara acabou de conseguir mais uma ultrapassagem. Vamos dar um foco na Lara? Agora, velho. Agora é fé. Agora é fé. É trazer, ó. Já trouxemos pro objetivo, que é a primeira coisa. É complicado, né? É complicado. E agora é manter, velho. Vê o que vai acontecer. Faltam oito voltas. Tem combustível. Tem. Tá legal. Tá legal. Tá legal. Ó. A Sassi abriu dez segundos já, né? Dez segundos. Eu acho que a gente não vai tirar esses dez segundos. A gente pode... No máximo. Ó. É ganhar posição com o Potter. Ganhar posição com o Potter. Ó. Vamos abrir. Vamos sair desse grupo de trás e chegar pro grupo da frente. Falar hello. Hello, ó. Hello, hello. Caramba, velho. Tá rolando uma outra corrida ali entre Sassi e Gerrard. Eles estão numa outra corrida, velho. Nosso carro tá ficando obsoleto, velho. Nesse final de ano vai ser duro pra gente, velho. Ó. A Lucatelli que tá em segundo, o Krantz tá em oitavo. Então ele tá brigando. O Max tá defendendo. É uma briga justa. Faltam sete voltas. A Lara vem. Pit nela. Entra com 0,56. Caramba, velho. Peraí. Segura. Segura, velho. Segura a Lara, velho. Tem que segurar ela mais uma volta. Tem que segurar ela mais... Não matamos nada. Não matamos nada. Relaxa. Não matamos nada. Aqui, ó. Ó. Ó o Gerrard. Ó o Gerrard. Ó o drama de Gerrard. O Gerrard vive um drama. Ele vai pro pit agora e a gente vai passar ele agora. O Gerrard vive um drama. Relaxa. Ó. Aqui é só tirar esse alto. Só tirar esse alto. Vai dar legal. Vai dar legal. Vai dar legal. Ele faz mais três voltas com esse carro. E a gente faz aqui. Ó. O Gerrard vive um drama, velho. O Gerrard vive um drama neste momento. A gente só precisa manter esse carro na pista por mais uma volta. E a gente vai. Ó lá. 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 Pit stop no Gerrard. Já estamos em segundo. Pit stop na gente. 0.02. Tá bonito. Combustível. Vão faltar cinco? A gente tem pra seis. Tá ruim? Não tá ruim. Não tá ruim. Não tá ruim. Peça. Bateria. Tá na sua mão. É veloz. Tá na sua mão. E aqui ó. Ele vem pra essa. 1.05. 1 a 3. Tá aí. A que matou é conservador. É conservador. Max Potter é conservador. Meu amigo. Relaxa. A gente vai tancar na bateria. Ó. Vai tancar na bateria. Esse cara aqui ó. Tá todo mundo tirando pneu. Tá todo mundo. Ó. Bateria. Bateria. A gente tá com uma função melhor que a do cara aqui ó. A gente vai só chegar nele ó. Vamos só chegar nele. Pegou no vácuo dele. Opa. Opa. Olha aí ó. Olha aí. Eu tô falando velho. Max Potter é quarto. Quarto. Que beleza velho. E a Sá se abrindo. E a Sá se abrindo. Pit stop com conserto. Pit stop com conserto. Até agora. Tá na sua mão brasileirinho. Não tem conserto rápido nesse jogo velho. Não tem. A gente vai passar. Ela tá aqui. Ela tá em algum lugar. Ela tá aqui ó. Ela tá aqui. Ela tá aqui. Ela tá aqui. Ela tá aqui. A gente passou ela. A gente passou ela. A gente passou ela. Meu amigo. Eu acho que a gente passou ela. Menos ponto zero ponto zero três é F né. Calma. Max em primeiro. Deixa. Sonha no zero ponto zero três. Sonha. Sonha. Será que sonha? Não. Não sonha. Cara. A Lara tá em quarto. A Lara tá em quarto. Pera aí. Médio. Vamos respeitar. Vamos respeitar as leis. Vamos respeitar. Segura um pouco. Segura um pouco. Alto. Zero ponto zero zero. Médio. Tá bom. Zero ponto zero seis. Faltam cinco voltas. A gente vem quatro depois. Eu venho é pra seis. Eu já falei. Eu quero sentar o pé. Pneu branco. Tem condição. Tem pit. É veloz. É cinco segundos. É cinco segundos. E eu não quero erro. E eu não quero erro. E eu não quero erro. Eu não quero erro nele. Tá aí. É agora. Tá na sua mão. Segura na mão do chat, Max Potter. Segura na mão do chat. Entrou. Entrou nos box. Meu Deus. A Lara tá na frente mesmo da Sassi? Será que a Lara vai sair na frente de Max Potter? Errou. Ruim. Oito segundos. Mataram o homem. Mataram o homem. Tanto se falou. Tanto se fez. E jogaram o homem pros leões. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Olha eles aí, velho. Jogaram o Super Max na cova dos leões, velho. O Super Max foi parar na cova das mulas. Meu amigo, velho. Tá aí. Terceiro e sexto. Ó. Tamo na frente da Sassi. Mano, o que aconteceu com o Gerard, velho? Da onde que brotou esse Gerard na nossa frente, tá ligado? O que que... Mr. Gerard. A Sassi tá vindo. A Sassi... De novo ela não, cara. De novo ela não. Porra, peraí, cara. O que ela tá fazendo? Ela tá com o mesmo motor. Com o mesmo negócio. Pneu mais rápido. Vai embora, Sassi. Vai embora. Parabéns. Aí a corrida é sua. Parabéns. Cara, terceiro. Vamos tentar passar. Vamos segurar. Vamos segurar. Segura a emoção. Segura a emoção. Terceiro e sexto. Terceiro e sexto. A Sassi a gente sabe que não pega mais. A Sassi a gente não pega mais. Esse Gerard tá estranho, velho. Eu não sei que estratégia que o bicho usou, não, velho. Eu não sei que estratégia que o bicho usou, não. Vamos tentar só seguir ela. Manter só... Não temos o que fazer, velho. Não temos o que fazer. Ó. Dá pneu. Mas já tá no máximo, bicho. Já tá no máximo. Já tá no máximo. A Sassi é um chat com o pneu amarelo. Vai sofrer esse pneu. Vai sofrer. Eu quero ver, velho. Eu quero ver. Eu quero ver. Quantas voltas tá faltando. É pit stop no Gerard. Eu tava sabendo. Tinha sangue na água. É pit stop na Sassi. Meu amigo. De repente. Tá aí. E ó. 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 Tá aí. Meu amigo. Temos um sonho. Meu Deus. Pera aí. 1.67. É uma depois. Vai dar. Vai dar. Vai dar. Vai dar. Meu amigo. Sonha comigo. Sonha comigo. O leão Max Potter. Sobreviveu aí. A cova. Das mulas. Vambora, velho. O que que aconteceu com o jogo, velho? A Sassi tá em décimo. Gerard em nove. Os bichos erraram alguma coisa. O jogo tá maluco. Não tá dando pra trocar com a G3X Racing. O carro era ruim. O piloto era pior. O box, então, é só jumento. E, de repente, tá aí. Vai se abrir a última volta. Eu avisei, velho. Eu avisei, ó. Tem combustível. Tem pneu. Tem G3X Racing. Hoje tem dobradinha da G3X Racing, velho. Tá aí. Dificuldade 10. Modo realista. Ele vem. Era o sexto carro. Era o nono carro. De repente, na estratégia de Toto Gaules, ele vem. E eu vou falar. Eu vou falar. É baixo e auxiliar. É baixo e auxiliar. Eles vêm. É a tartaruga. É a tartaruga esmurfando. Pra garantir. Pra não ter problema. Já tira o pé antes. É aquela corrida. É usar em bolts. Ele tira o pé antes de chegar. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Na tranquilidade. Sustenta, Max. Sustenta. 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 Tá tranquilo. Não vai usar nem bateria. Tá aí, ó. Lara em primeiro. Max Potter em segundo. Tá aí. Que beleza. Economizando carro pro final da temporada. Os dois pilotos tiram o pé. A estratégia é maior do que a força bruta. Tá aí. Sempre falou. Davi falou a Golias. No enterro de Golias. Tá aí. Estratégia maior que força bruta. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Estamos aí, ó. Faça a sua festa. Aqui acabou, né? Aqui acabou. Aqui acabou. Pode usar o cebolão. Pode tentar de tudo. É corrida de cinco pitch. É pneu amarelo. Ladrão. 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 Olha o Mustafa. O Mustafa sempre é pronta, né? Olha aí. Ladrão. Tá aí. É o desespero, né? É o desespero. Tá aí. Olha aí. Olha aí, ó. Chacoalha. Balango. Troféu. A taça. Tá aí, ó. Meu amigo. A diferença vai para 42 pontos. 42 pontos, velho. Olha. Caramba. Não. Devia ter pego a de 1.2 milhão. Mas não dá pra garantir, velho. Não dá pra garantir. A satisfação já tá no topo. Tamo aí, ó. É menos 800. A gente tá... O patrocinador tá dando legal, velho. Tá dando legal. E agora vai entrar o novo patrocinador, né? Essa de primeiro. O primeiro lugar nesse jogo. Aprende isso, velho. Nunca é garantido, velho. Você nunca tem. Um pódio para essa equipe é um bom resultado. Henrique Calara correu com uma forma suprema. Cara. Eu vou beijar esse cara. Eu nunca beijei esse cara. Eu vou beijar esse cara. Eu nunca tentei esse daqui. Eu vou beijar esse cara. Será? Ou a equipe? Eu vou beijar esse cara. Olha aí, ó. A negociabilidade da equipe vai pro alto. Mas a presidenta Leta não gostou. Ela não gostou. Ela não gostou. Ela ficou maluca. Ela tá pistola. Ela tá pistola. A Lolete. Ela tá pistola. Ela tá pistola. Cara, não tem o que fazer, velho. Não tem o que fazer. Tivemos que beijar, velho. E a negociabilidade da equipe está em 95%. Em busca da quarta estrela. Mano, se não fosse a Henrique Calara. Você, porra, mano. Porra. Fala errado. Se veste torto. Toda estranha, cara. Porra. É brincadeira, hein, Lara. Não tem como cortar o cabelo. Fazer alguma coisa. Porque, ó, ainda tá no positivo aqui, ó. Ainda tá rolando alguma coisa, ó. Ainda tá rolando alguma coisa. Que dá pra ela ir... Ó, treinada para mídia. Ela tem mais 15 negócios. É horrorosa essa negociabilidade, velho. Conserto do carro. Carro. Essa é isso aqui mesmo. Não tem o que fazer. Vai ser assim até o final, velho. Faltam três. Pouca mídia, muita bala em Henrique Calara, velho. Infelizmente, falta um rato feliz na vida dela, velho. Falta um rato feliz, velho. Não, o heliporto é pra liberar a quinta estrela, bicho. A gente não tá conseguindo nem a quarta ainda. O heliporto é pra liberar a quinta. Cara, a gente tá se mantendo vivo, né? Tamo se mantendo vivo. Ó, equipe da fábrica parada. Parada. É férias, né? Ó, vamos botar aqui. E vamos botar aqui. Pra ficar tudo 100%, né? Mas esse ano aí a gente vai liberar a galera mais cedo, né? Esse ano o Natal vai chegar mais cedo. Até porque você sabe que, né? Vai ter gente aí se indo antes do Natal. Não vai ver o Papai Noel. Ó, um milhão mais oitocentos. Tá justo, tá ligado? Um milhão mais oitocentos. Bônus de quarto lugar. Tá beleza. Tá beleza. Esse é por três corridas. Dá 300. Mas é 700 aqui. É melhor esse daqui, velho. Vamos. Mais um. Mano, a gente lucrou, velho. Não, não dá, piscininha. Não dá. Faltam três corridas. A gente já tem dinheiro suficiente pra essas três corridas. A gente tá suave, velho. Problema de vista. Menos quatro, menos quatro. Meu Deus. Por quanto tempo? Três semanas? Nossa. Tá cagada. Nosso engenheiro-chefe. Ah, cara. Vai cagar, velho. Problema de vista. Henrique Calara. Ah, tá. Relaxa. Ó. Corrida de 13 voltas. É tentador, né? É tentador aqui, hein? Caramba, velho. É quarto superior. É quarto superior. As peças tá tudo encaixadinha, né? Quarto superior. Não podemos fazer cagada aqui. Olha aí, cara. Olha aí. A suspensão. A gente nem tava usando essa, velho. A gente... Oxe, satisfeito. Tá feliz, bicho. Tá feliz. Fica feliz, cara. Aí, tá contente. Aí, ó. Posição estimada na corrida. Terceiro. Segundo. Cara, a gente tá com o carro chinindo, né, velho? Caramba, será? Terceiro e segundo? Quem não arrisca não petisca, foda-se. Olha, corrida de 13 voltas. Tempo limpo. Nossa, o pitch. Eu não vi o pitch. Não, mas o pitch tava tudo zero por cento. Não vai, não vai. O pitch não tá cagado. A Lara tá cagada. A F devia ter dado carro 1 pra ele, velho. Meu Deus. Quanta bagunça. Quantas decisões questionáveis. Milão, pista B, é drama. Tem drama. Tem drama, velho. Tem drama. Se não tiver drama, não é. Não é, né? Milão, pista B, tá aí. Pneu também branco. Vambora. Não, alt-f4. Nunca demos um alt-f4 na história desse jogo. Não é hoje que a gente vai dar, cara. Olha, vambora, velho. Vambora. Muita calma nesta hora. Muita calma nesta hora. Muita calma nesta hora. Né? Calma. Aí, vamos trazer de volta. Trazer de volta. Vamos de volta. Beleza. Né? Não vai ter chuva. Não vai ter chuva. Aqui, não tem mais chuva. 95. Tá ótimo. Beleza. Beleza. Vou... Cara, vamos deixar esse pneu aí, tá? E o carro aqui de Potter está melhor, né? Melhor. Olha. Não, Gal, tô cansado. Já aviso que vou errar. Sai fora, velho. Esse mesmo papinho aí de sempre, né? Traz de volta e traz de volta. Traz de volta. Beleza. 96. Melhorou. Tá. É pra cá, velho. Isso aqui é pra cá. Pra cá. É tipo isso aqui, eu acho, né? Tipo isso aqui, deve ser. E aqui, piorou, né? Ah, ficou a mesma. Ótimo. Pra cá, então. Excelente. Tipo isso aqui, eu acho, velho. Tipo isso aqui. Tipo isso aqui. Um ajuste fino é isso aqui. E vambora. Olha, um salve pro streamer do amor. O Flame Evaristos. Estamos juntos, viu? Calma. Trazer de volta. Trazer de volta. Nível 3, nível 3. Tá? Beleza. Aí. 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 Fala dele, bicho. Aqui, ó. Já pegamos nível 3. Nível 3, ó. E aqui, ó. Pimba. Pimba. Tá aí. Cara. Vambora. Tamo junto, viu? Fear Theater. Fear Theater, né? É o melhor game pras lives. Tem, velho. Eu gosto, velho. Tem, ah, 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 como é que se diz? Cara, peraí. A gente vem. A gente vem, já sabe que é aqui. Deixa eu ver. É aí. É aí. É aí. Esse carro aqui tá 97 aqui. Ó. Corrida de 13 voltas. Não tem muito o que fazer. Configuração do carro. Tá honesta. Conhecimento. É. Guru. E. Plalalaus. Aqui. É. Economia de combustível regular de corrida. É. Configuração do carro. Aqui está perfeita. 99%. Vamos, ó. Carregar. Milão. Pista B. A gente deleta. E a gente salva essa daqui, ó. F3. Nunca se sabe, né, se a gente vai subir ou não. Se a gente vai cair depois. Então é sempre bom ter salvadinho, né. 10 a 12 combustível tá aí. Opção do carro. Estratégia do piloto. A Lara larga em décimo. Ele larga em décimo oitavo. Se a Lara larga em décimo. Ele larga em décimo oitavo. Não tem chuva. Cara. Eu vou correr com ele, velho. Não, eu vou correr com ela. Eu vou correr com ela. Eu vou correr com ela. Eu vou manter esse médio. Vamos ficar suave. Vambora. Ela entra primeiro. Ele entra depois. E fé com fé. Homens. Vamos no alto. Vamos no alto. Não, não vamos no alto não. Isso aqui vai ser cagada. 12x. 12x. Beleza. Agora vamos no alto. Agora vamos no alto. Ó. Bateria. 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 Olê, toro. E, e, calma. Calma, segura. Os homens é brabo. Calma. Calma. Não, eu botei o objetivo de um milhão, velho. Botei. Eu botei em primeiro lugar. Aqui a gente só o primeiro lugar interessa. Não tá errado, não. Não é. Tá errado. Você acha que tá errado. Você acha que eu sou maluco. Ah, o objetivo tá errado. Meu amigo, velho. Inocente demais. Inocente demais. Inocente demais. E tá aqui, ó. 3x11 tá ótimo esse modo alto, velho. Esse modo alto tá legal, tá legal. Vambora. Vambora. Vambora, Super Max. Opa, bateu. Bateu. Bateu na bunda. Bateu na bunda do sábado, Max, velho. É duro. Tem que segurar um pouco essa bateria, velho. Ó, a Lara tá vindo. Conseguindo ultrapassagens. Conseguindo um bom momento, velho. Ó. Ó. Tão segurando. Ó, coitado. Olha esse uso de bateria. Olha esse uso de bateria. Opa. Opa. Calma. 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 Sustenta. Sustenta. Olha ele. Olha ele. Só ter calma. Opa. Sai da frente, Marreco. Sai da frente, Marreco. Que isso? A gente tá acebolado, hein? A gente tá acebolado. Que que é isso? Sai da frente. Tá atrás, vim, gente. Aí. Calma. Segura. Segura. Segura só. Já estamos em sétimo. O nosso carro é bom nessa pista, velho. Essa é a melhor pista do nosso carro, porque essa pista é só velocidade. E a gente tem o melhor motor, entendeu? Esse que é o espírito da G3X Motors. A gente é corredor de pista, que é velocidade, tá ligado? O nosso é o melhor motor. O nosso é o melhor motor. Então faz sentido, tá ligado? Ó, ó, ó. Ó, deixa o Max, deixa o garoto brincar, velho. Tá aí. Milão é gostoso, velho. Milão é gostoso. 1.10, pode vir. Deixa no auxiliar esse pneu, por enquanto, pra dar uma esfriada. Vamos deixar no auxiliar. Vai ter muito box agora. Vai ter muito box. Bateria. Bateria. Vamos segurar na bateria. Vamos segurar na bateria essa posição. Ele joga demais, velho. Ele joga demais. Ele joga demais. 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 A Lara já está em primeiro. É pit stop. 0.03. Sustenta. Sustenta. Vambora. Senta o pau. Senta o pau nele, Lara. Tá aí, ó. Médio. 0.07. Tá ótimo. Pneu branco. Combustível. Preenche. Volta 1. Vão faltar as 6 pra 7. Condição da peça. Bateria. Estratégia de pit veloz. Eu quero é 8 segundos. Eu quero é 8 segundos nisso aqui. Eu quero é 8 segundos. Eu quero é 8 segundos. Não, eu vou errar. Eu vou errar. Segura na mão do chat, né? Aqui pode vir de ataque já. Aqueles 30% dá. O pneu já esfriou. Vambora. Vambora. Eu quero o máximo. Eu quero o máximo. Eu quero o máximo. Tá na sua mão, mula. Tá na sua mão, hein? Tá na sua mão. Vambora. Deu, deu, deu. Sem erro, sem erro, sem erro, sem erro, sem erro, sem erro, sem erro. Sem erro, sem erro, sem erro, sem erro, sem erro, sem erro, sem erro. Tem erro, sem erro, sem erro, sem erro, sem erro, sem erro. E ela saindo, desfilando, né? Ela tá desfilando. Ela não anda. Ai, passaram uns. Será que dá o pneu laranja pra ela? Vem aqui. Pit. Não tem chuva. Pneu branco. Combustível. Vem 6. Volta 2. 5.2. Essa é a meta, tá aí, bateria 5 segundos, 7 segundos, 5 segundos, 7 segundos Tá na mão da mula Eu quero é mais Eu quero é mais Eu quero é mais Eu quero é mais, velho, vambora Max Potter, tá andando, atrás dele é o Krantz, né? O maluco Krantz Krantz é louco, né? Ó, vambora Ó, vai acabar, vai acabar Mano, deu suave, ele entrou com combustível, velho Ele entrou com combustível E olha aí, ó, olha aí Será que ele vai sair legal? Será que ele vai sair legal? Saiu legal, hein? 6 segundos Potter tá ali, ó Ele vem de alto agora, né? Ele vem de alto Caramba, a Lara passou ele, velho Caramba, o que que aconteceu aqui, velho? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Como... Caramba, velho Mano, eu contava com essa boa Eu contava com isso daqui, viu? Eu contava com isso daqui Eu não sei o que aconteceu, velho Eu não sei o que aconteceu aí, velho Não, porque ela é melhor Mas, velho, deu bigode aí em alguma coisa, velho Tá, vambora 5 voltas restantes Pau no gato Pau no gato Pau no gato Beleza Opa, que isso? Que isso? Que isso? Empurra! Empurra, Lara Nossa, se coloca na frente dele Pra ele te empurrar Vai na frente com ele te empurrando atrás Olha aí, olha aí Beleza, tá legal, né? O Flord aqui Deu uma empurrada legal A gente não para mais A gente não para mais Cara, eu tô com medo de olhar pro Potter Tá ligado, velho? Tô com medo de olhar pro Potter, velho Tô com medo de olhar pro Potter 6x8 Eu acho que a gente não vai ganhar essa corrida, velho Tem alguma coisa estranha aí? São 20... São 16 segundos É pit stop no louco do Krantz É agora É agora É agora É agora É agora A gente tem que sair na frente dele Saímos? Saímos, né? Mas a gente não saiu tanto, não, velho A gente não saiu tanto, não, velho A gente não saiu tanto, não, velho Eu não sei se isso tá legal Eu não sei se isso não me parece correto Tira aqui, ó 3.3, tá legal Tem água no sangue? Não, aqui todo mundo vai ter que parar, né? Aqui todo mundo vai ter que parar, velho Vamos indo Com os segundos Me parece que vai dar bom, velho Me parece que vai dar bom A Lara e o Potter estão juntos O Potter e a Lara estão juntos O Potter tem mais condição de corrida A Lara tem que economizar, né? Porque tá ali, cê sabe Ó, é primeiro? Aqui não perde mais Aqui não perde mais Tamo em primeiro? Tamo em primeiro? A Sassi vai fazer corrida de uma volta? Ou de um pit? Guardar esse combustível Guardar esse combustível Vambora Muitos pit stop Eu tô com medo do louco do Krantz, velho Cadê o Krantz? O Krantz tá aqui, ó Ele tá 6 segundos atrás da gente apenas, né? Segura aqui Beleza Não, o pneu do Max tá suave, velho O pneu do Max tá suave Vamos dar uma auxiliada aqui nesse pneu do Max? Vamos dar uma auxiliada O cara de trás tá pedindo pit, né? O Krantz é o que tá mais longe Pit stop na Sassi Pit stop na Sassi A gente vem pra passar a Sassi A gente vem pra passar a Sassi Tamo aí, porra Duas voltas, velho Duas voltas É só segurar, velho É só segurar É só segurar Tá legal Tá bonito Aqui acabou, cara Aqui acabou Pode dar pneu pra Henrique Alara Pode segurar um pouquinho São 4 segundos pra gente segurar legal Ele tá vindo na tora Ele tá vindo na tora Com o pneu amarelo A gente vai ter que segurar esse finalzinho A gente vai ter que segurar esse finalzinho São duas voltas Deu uma esfriada Eu não quero nem saber Eu não vou deixar o cara chegar Eu quero o primeiro e o segundo Eu quero o primeiro e o segundo Vambora 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 Ele tá atirando, velho Ele tá atirando Olha Vambora É a última volta Última volta, Brasil Última volta Dá motor Dá motor Dá pra dar mais Dá pra dar mais Tá aí 0.00 0.00 Aqui vem É 0.04 Os dois tem pneu Tá vendo no retrovisor Crantz tá maluco Vindo, velho Crantz tá maluco É GG ou é OT? É GG ou é OT? Aqui, cara O Crantz vai passar lá O Crantz já passou o Potter O Crantz já passou o Potter O Potter já foi Ele vai segurar Ele vai segurar Opa 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 Sentiu a pressão Ele sente a pressão É de ponta a ponta É a G3X Os rivais estão malucos Os rivais O Crantz escorregou No desespero É mais uma dobradinha Com os olhos mariados Os olhos com tendinite Enrique Alara do Brasil E o mesmo lesionada Mais uma corrida Para a história dela Que beleza Largando lá Nas últimas colocações Enxergando com o olho só Tá aí E Potter, né? Segurou a pressão Até agora Com menos carro Com menos habilidade Com menos estrutura Tá aí Mais uma dobradinha Que noite, hein, velho Que noite, velho Que noite Que noite Que noite, senhoras e senhores Que noite Tá aí, ó Que beleza, velho São aí mais 39 pontos Cara, é duro Porque eles conseguiram 20 aqui 17 aqui A Lucatelli Tá grandona Tá ligado? A gente fez 39 E eles fizeram 37 É volta mais rápida Mano, se o Crantz Tivesse passado Max A gente teria feito Menos pontos Que eles Ou seja Supermax Importantíssimo, hein, velho Supermax Desnecessário Tá aí, ó Mano Olha lá É 44 pontos Só a diferença 44 pontos Não é nada, velho 44 pontos Não é nada A última corrida É pontos dobrados Vou imaginar Que a gente bate Os dois carros Na última corrida Cada carro Se os caras Chegarem em primeiro E segundo É 80 pontos Tá ligado? É 80 pontos Tá perigoso Isso daqui Olha aí, ó Conseguimos Legal, patrocínio Eu falei que não tava errado Eu falei que não tava errado Eu falei que não tava errado, velho Mano, eu não vou fazer Mais peças Não se desesperem Pergunta direta Qual piloto é melhor? Henrique Alara Henrique Alara Eu não tô de brincadeira Cara, vamos ver os talentos Porra, tá vazio os talentos, velho O que que tá acontecendo? Como é que vocês não me falam Um negócio desse, cara? Como é que vocês não me falam Um negócio desse? Ah, a gente já viu tudo Caramba, a gente já viu tudo A gente já zerou Todos os pilotos Caramba, velho Engenheiro Mecânico Caramba, velho Mano, a gente tem pilotos secretos Pilotos secretos, velho Olha aí, muitos pilotos secretos Olha esse Geraldo Alves Geraldo Geraldo Aí, velho É ele, né? Daqui a pouco Daqui a pouco Algo Gostaria de saber Se tem interesse Em votar a favor De nove escolhas de pneu Posso fazer Se o seu apoio Valer a pena Se é que me entende Chinês, hein? 250 mil Cara Tem que respeitar A China, cara Eu não é nem Eu não quero É a potência mundial Eu não quero Ficar mal com a China, não, cara Eu não quero Você tem que saber Dançar a música, né, velho Não tem o que fazer, velho Se você foi subornado Para votar a favor Eu? Eu não, velho Olha aí, ó Olha aí, ó Perdeu Ganhou? Perdeu Perdeu Tá aí, ó Pago e perco Tá aí, tô falando, velho A justiça tarda Mas não falha, velho Tá aí, tá aí Tá aí, porra Mais 250 Mais 250 E é férias, viu? Peguei esses 250 Joguei no meio da fábrica E falei, velho Tá aí, ó É do Brasil Tá aí Beleza Ó Corrida de 15 voltam Falta duas corridas Duas corridas Vambora 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 É, dá até pra gente fazer Mais alguma coisinha, hein, velho Porque faltam duas corridas E a gente ganhou muito dinheiro Não dá, né, velho Não dá Não tem nada de 4 milhão, velho Vamos ficar sossegado Vamos Sustenta Sustenta A gente vai arrumar esse pitch Não dá As nossas finanças estão boas, velho Ó Depois dessa corrida A gente já vai dar uma olhada no RH Se bem que a gente tem que fazer o RH Manager Depois que a gente subir, né Porque aí Porque aí vai ser um negócio legal, velho Três corridas ainda pra rapaziada Ó Porcentagem de erro Quem cansou Pode descansar Zero Quem cansou Pode descansar Zero Quem cansou Pode descansar Zero Quem cansou Pode descansar Não, aqui não pode Dez Beleza Tá todo mundo zerado Tá todo mundo bacana Quem tá cansado Tá sentado Quem tá bacana Tá legal, né Tá aí Não tem muito o que fazer É isso aí mesmo, velho Esse Porê Esse 11 11 15 Fazer não É isso aqui, velho Ó Aqui A gente vem de quarto ou superior Encaixo da peça Rapaziada Tá aí Esse daqui a gente não ganha, velho A gente ganhou a passada Porque era aí, velho Cara, esse daqui A gente precisa se manter Tá ligado Só isso A gente precisa vir Com humildade Com determinação Mar negro Pista A Né Sem se vender Mar negro Pista A Pneu Branco Tá aí Não, homem de pouca fé Cara, esse negócio de fé É uma coisa Ser maluco é outra, cara Não tem por que a gente jogar 800 mil fora, velho Se jogar 800 mil fora Você vai perder um milhão A toa 800 mil é um milhão, velho A corrida passada Era uma corrida de muito motor Era pouca curva Muito motor Essa daqui já tem curva Essa daqui já tem aceleração Já tem suspensão Aí já vira outra coisa Aqui já é outra corrida Vamos, velho Não dá aí Pau na máquina, velho A NBA hoje é 22, né Não, 22 não É 20 alguma coisa Não, não é 20 alguma coisa É entre 20 e 50 96 tá ótimo Que legal E ó Ó, ó, ó Ó o Potter Ó o Potter É 23, né 99 é 100 Já coloca 3 voltas Já dá um pneu novo pro homem Olha aí E aí a gente traz ela de volta E arruma esse carro A gente precisa estar correndo Com esse carro 100% agora, né A gente precisa agora Já não é mais hora De vacilar, velho Ótimo Beleza Beleza É isso aqui Pode dar 3 voltas Pode dar um pneu novo pra ela E vambora Aqui, ó É 99, 99 Cara, a gente ainda Desde que a gente voltou A gente tá na quarta temporada E a gente não pegou 100 em nenhuma, né, velho A gente não pegou A gente não fez nenhuma regulagem 100, velho Caramba, velho Olha aí, 99, velho Caramba, velho Ah, 98 é 100 Eu sei, velho Mas eu queria um Olha aí, 99, né Vamos ver se a gente consegue um 100zinho Seria legal Esse 100 existe A gente já conseguiu muitas vezes Não muitas assim, tá ligado? Mas a gente já jogando esse jogo A gente já conseguiu algumas, velho Mas sei lá, algumas E tem chuva, hein Tem chuva É 99 Pneu É pneu verde Dá de 9 a 11 Combustível São 7 voltas São 6 voltas 6 faz 7 Se 6 e 17 Eu tô nesse 6 faz 7 Legal Legal Ó Motor nela Eu vou de baixo Ela larga em 13º Larga em 16º Pneu É ataque Pneu é ataque Deixa eu ver Esse pneu aqui dá quanto? 7 a 9 Não é ataque, não, velho Tá, dá pra começar de ataque Mano, é manter esse carro na pista, velho A gente tá lá atrás A gente tá lá atrás Eu não vou olhar muito, não, velho É manter esse carro na pista, tá ligado? Ô Auxiliar é auxiliar Pega essa estratégia Pega essa estratégia Tira Não gasta esse pneu no começo Não gasta Vai Ô Ô Que isso, Max Que eu tô falando, velho Pega essa estratégia Eu tô falando Calma 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 Ó Ó É uma bagunça, velho Esse jogo é uma bagunça Você tem que entender A bagunça que rola aqui, ó É bagunça, velho A primeira volta E ó A Lara, né Correndo na chuva Ela vira um monstro, velho Ela vira um tubarão, Lara, né Deixa aí O ritmo A melhora Tudo da Lara Fica melhor, velho Vamos esperar Ó Deixa eu entender O que que vai acontecer agora A gente precisa ter esse pneu Pra daqui a pouco, beleza? Agora, ó A gente vem Agressiva E agressiva A primeira volta foi dada Vai ter Ó Os caras tá tudo Sentando aço no pneu É a dobradinha Deu merda A dobradinha deu merda Caralho, velho O que que eu fiz aqui, velho? O que que eu fiz? Ah, que isso Olha os torcedores Aí no meio da chuva Ninguém se importa Tá aí Pega a sua capa de chuva Pega o seu guarda-sol Hoje tem Estratégia aí, né Questionável De Toto Gaules Mano Deixa a rapaziada correr Vai começar a dar merda Vai começar a dar merda Relaxa Eu, eu preciso A gente precisa se manter vivo aqui Precisa se manter vivo Relaxa Não desespera 13 voltas Sextantes Ele vem Pra parar uma antes Ela vem pra parar uma depois Segura 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 Ó Lara Deixa o colega passar Deixa o colega passar Deixa o colega passar Vamos ver se ele tem essa manha Vamos ver se ele tem essa manha Vai embora Potter Vai embora Beleza 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 O jogo travou ele aqui Beleza Beleza Pode segurar Pode segurar Pode segurar Eu quero muito do Potter Nas últimas voltas Quando eu sentir Todo mundo já tirou O combustível Agora a gente vai virar leão Agora a gente vai virar leão Relaxa Relaxa Vem Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Põe no alto E dá pneu nos dois E agora você vai ver o show Agora você vai ver o show Tem sangue na água E agora todo mundo vai tirar esse carro E a gente é os únicos que vai ter Vem 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 Beleza Max Beleza Calma O Max tá de ponta aqui O Max tá de ponta O Max tá de ponta Eu quero ultrapassagem Solta o Max Solta o Max Solta o Max Que beleza Já é 9º lugar pra ele Tá tranquilo Tem pneu pros dois Ó A pista está alagada ainda A pista está alagada Calma Sustenta Ó Todo mundo agora tirou o carro Todo mundo aqui ainda tem um pouco de pneu O pessoal vai pedir box O pessoal vai pedir box E aí o pessoal vai andar um pouco Pneu seco na chuva A gente não Beleza Vambora Max Sobrou um gatilho aí pra você Sobrou um espacinho pra você brigar Eu acho que eu tinha que ter guardado a bateria pra agora Tá ligado Beleza Beleza Todo mundo no pit stop Todo mundo no pit stop Max tá em primeiro Max tá em primeiro Apenas Max Já não tá mais Pit 0.01 Se isso não é controlar o carro Eu não sei o que é Tá ligado Ó Aí a gente vem Pneu branco Combustível Completa 5.01 Peça tá suave Bateria Pit stop Veloz Eu quero é 5 segundos Eu quero 5 segundos Eu não tô de brincadeira É segundo e quinto Eu não tô de brincadeira É segundo e quinto E botando Botando pressão Botando pressão Bota pressão Larinha Joga de lado Joga de lado Bota pressão Porra Tá aí Caramba E ela chega bem Ela já põe no médio Ó O cara vai ter Ó O cara tá sem motor O cara tá sem motor Aqui vambora Aqui vambora Ele tá sem motor Max Potter Em primeiro Mano É muita estratégia Esse jogo aqui Acabou Tem que lançar um jogo novo Porque esse jogo aqui Esse jogo já é Eu sou o pai já Nesse jogo Aí Vambora Vambora Lara Beleza Ninguém errou Ninguém errou Aqui é ultrapassagem Ultrapassagem Aqui é pau no gato Bicho Ó Pit 0.08 Pneu Branco Branco Combustível Preenche Volta 1 Peça Bateria Pit D8 Pit D8 Vambora Max Potter Cai pra terceiro Pô Tá ruim Tá ruim Não tá ruim Tá ruim Tá ruim Tá ruim Tá ruim O pneu branco Na pista úmida Ele corre mais Que o pneu amarelo Tá ligado Ele corre bem mais Que o pneu amarelo A gente vai segurar Vamos ver Se a gente consegue Tirar essa diferença Vai ser lá Tá na Lara Tá na Lara Ó A gente vai pegar agora A gente vai chegar agora No florte Ó Vai chegar agora A gente vai passar Vamos ver a Lara Vamos ver a Lara Quem tá melhor Pit Stop rolando A Lara tá saindo Vem Intrapassagem Estamos chegando Né Estamos chegando Tá ótimo Oito voltas Não tem muito Segura Deixa num X mesmo O jogo tá falando Ah você não quer Eu vou te roubar Eu vou te roubar Não Jogou de lado Jogou de lado Ah eu vou te roubar O jogo tá Ah eu vou te roubar Tenho vinte Tenho vinte Tenho vinte a alegrar Tenho vinte a roubar Beleza Pit Quatro oito Cinco voltas Dá seis 0.82 Cara A gestão aqui Ela não foi boa Mas beleza Vai ter seis Pra cinco Tá ótimo Tá ótimo Pneu Combustível Tá certinho Foi o não Foi o não Foi o não Veloz Vambora Foi o não Tamo em primeiro Aqui né Tamo em primeiro Mas tem gente Que já parou dois Lá né É o Gerard O problema O Gerard já parou dois E tá sem pneu É o Fjord É o Fjord O problema O problema é o Fjord A gente vai sair Atrás do Fjord Vambora Vambora Se a gente Sai na frente Do Fjord A gente ganha Corrida Se sair atrás É rip O Fjord O Fjord Já passou Nós né O Fjord Já passou Acabou de passar E ele não para mais O Fjord Não para mais Pitch Pitch 0.59 Pneu Amarelo Combustível São quatro Eu venho para cinco Condição da peste Tá aqui Bateria Veloz E vambora Pneu amarelo E é isso Quem sabe Na Lara não dá Quem sabe Na Lara não dá Quem sabe Na Lara não dá Estão em primeiro Ela tá O Fjord Tá oito segundos Dela Mas não dá nem a pau Não dá nem a pau O Fjord Tá oito segundos Vamos ver Vamos ver O que vai rolar Aqui O Potter vem Foi bom Foi bom Foi bom Foi bom Mas o Potter passou Brincando O Potter tá em segundo Oito segundos Atrás do Fjord Cara Despencou A Lucatelli Tá em oitavo E a Lucatelli Tá Cadê o outro Da Lucatelli A Sassi Tá em décimo sexto O que aconteceu Com a Lucatelli Mister Lucatelli O que aconteceu Com a Lucatelli Tá ótima Essa corrida Pra gente A gente tem que escolher As nossas brigas Tá ligado Essa corrida aqui Tá boa Cara Eu vou de neutro Nesse pneu E vou passar aqui E vou passar E vou passar Não adianta correr Não adianta correr A Lara vai te pegar A Lara vai te pegar Três voltas Estantes Calma Dá pra agressivar Dá pra agressivar Eu vou poupar Aqui são seis segundos Em cima do Fjord O Fjord Tá sem motor E o Fjord Vai ficar sem pneu O Fjord Tá sem motor O Fjord Vai ficar sem pneu Eu vou sustentar Aqui Eu vou sustentar Se pá Ele vai parar Se pá Ele vai parar O bicho Tá estranho Esse pneu amarelo Eu falo Esse pneu amarelo É estranho Quando você vê Ele foi Ele não consegue Sustentar essa corrida Quanto que ele tá De pneu Ó 30% Falta duas voltas Vai ter que tirar Vai ter que tirar Se ele tivesse Economizando pneu Vai Esse jogo vai roubar Nós Esse jogo vai roubar Se preparem Se preparem Se preparem Ó Temos condição Nos dois carros Bora Bora Lara Bora Não foge dela não Não foge dela não Ele quer tirar do vácuo Ele quer tirar do vácuo A gente coloca mais no vácuo dele Quer tirar do vácuo A gente coloca mais no vácuo Ó aí Ó aí Ó aí E vem ó Bateria Bateria Só o chorinho Só o chorinho Da bateria pra ir embora Só o chorinho É segundo e terceiro É segundo e terceiro É a última volta E eu vou falar A última volta 15% E pneu Tem sangue na água Tem sangue na água Olha aí o tubarão Olha o tubarão Ó 0.05 O pneu dá Tá ligado 0.05 Aqui ó 0.20 O pneu dá A gente vai buscar Temos bateria Quanto é que tem de bateria? 61 Tá aí É sete segundos A diferença tá descendo Tá descendo Essa diferença tá descendo Vou usar a bateria aqui Pra dar uma chegada nessa reta Chegou Parou Pediu pra parar Parou Tira a reta ali da Lara Cara Meu Deus Meu Deus Vambora 10% É de auxiliar também É de auxiliar também É de auxiliar também 8% Tem sangue na água Tem sangue na água Tem sangue na água É dele É dele É dele Brasil É dele Brasil É dele Hoje não Hoje não Hoje não Hoje não Max Super Max Potter Tá aí Larinha em terceiro Tá aí velho Meu Deus Meu Deus Tá aí velho Eu falei que dava Eu falei Mais uma De Toto Gaules Esmurfando Na categoria F3 Tá aí Sem ouvir o chat Confiando nos Engenheiros do box Confiando aí na galera do pitch Que não errou né Não errou Tá aí ó Mar Negro tem dono Super Max Acabou né velho Acabou Que corrida difícil né velho Que corrida difícil Largamos lá atrás Não tinha certeza Era uma corrida que não dava Assim mano Era uma corrida difícil de ganhar Errou aqui ó Nos pneu amarelo e amarelo Faltou pneu Era pneu branco e pneu branco Tá aí velho Fora que deve ter ladrão Fora que deve ter ladrão Será que não tem Tá aí ó Fjord da Firebird Cara Acabou velho Acabou A Lucatelli chegou em sexto e décimo primeiro Uma corrida horrorosa Da Lucatelli velho Corrida horrorosa velho Abrimos 57 pontos Pra última corrida Olha só se a gente bateu os dois carros Só se a gente bateu os dois carros Olha só se a gente bateu os dois carros Humilde velho Não dava Tipo assim Dava pra arriscar O primeiro pulo O primeiro lugar P1 Dava velho Mas é jogar 800 mil fora Muitas vezes Entrevista sim Você disse para Potter Fazer um pit stop top rápido Mas isso acabou como um erro Só próprio Tá maluca Delusional Tínhamos que tentar Ele tem razão Tá maluco Nós ganhou bicho Nós ganhou E eu Ah esse jogo é maluco cara Pô que pergunta bosta hein jornalista Pô tinha que dar A da champanhe Tá ligado Champanhe Ou eu dar um beijo nele velho Tinha que ser um negócio assim O jogo não quer Tá ligado O jogo não quer Que pergunta horrorosa Ai vambora Última corrida hein GP de Interlargos No Rio de Janeiro Um ano duro Chegamos com um carro legal Mas depois não tão legal Depois deixa eu olhar os talentos aqui ó Beleza não tem ninguém aí Pilotos secretos Atualização A gente falou que ia chegar em terceiro Vamos chegar em primeiro Viajar para o Rio de Janeiro Chegou a hora Ó Estamos indo para a terra de leite mel Do leite do mel Cara existe alguma chance de tentar melhorar o piloto São razoáveis Mano só tem um maluco nessa escuderia cara Os nossos pilotos são o segundo velho Só tem maluco velho Os pilotos Os carros Os pilotos Fala Que o engenheiro E que o chat é burro O chat fala Que os pilotos é ruim E aí fica uma guerra cara Fica uma guerra Olha 10 e 13 12 e 8 10 Macaco traseiro Cara Macaco dianteiro Macaco traseiro Macaco dianteiro Vai ficar 14 e 10 Tá ótimo Tá ótimo Todo mundo zerado Dá para forçar um speedstop aí E vambora Escolha do patrocinador Oitavo é corrida de 13 voltas Encaixo da peça Ó Terceiro E sexto Será velho Tempo limpo A gente vai ganhar isso aqui né A gente vai ganhar isso aqui velho A gente vai ganhar velho A gente vai ganhar No Rio No Rio a gente não perde velho No Rio Interlargos no Rio A gente não perde velho Que autódromo maravilhoso No meio da praia Arranha-céus Lugar porra Toda uma estrutura Olha que bonito cara Que bonito É Rio de Janeiro Pista C Tá aqui Beleza Downforce Parece que já mudou bastante Vamos deixar aqui Beleza Treinar esse pneu vermelho Beleza Aqui Rio de Janeiro Pista C Beleza Aqui tá tudo dentro da meta Beleza Beleza Aí Tranquilidade Cara Vai ter chuva Mas não é tanta chuva Eu vou deixar Eles correr Pra tentar pegar Um pouquinho mais De super macio né A direção tá incrível Eu sei Eu sei Ó a Sassi Velho A Sassi vem quente Viu A Sassi vem quente Velho Aí ó Os pneus super macio Vai parar Ainda tá úmida a pista Mas o pneu ó Começa a molhar Começa a molhar Negócio molhado Pneu seco No molhado Anda Não anda Não anda muito legal Tá aí Vamos ver como é que tá os carros Excelente Ideal E ótimo Vamos arrumar esse carro aqui 93 Talforce A gente achou aqui né O da Lara A direção Deve ser pra cá E aqui Vamos A princípio Deixar aqui Uma volta Aqui é ótimo É mais pra baixo né Ele vai falar Baixo aqui Direção Mais pra cá Vamos jogar aqui Que aí a gente vai saber Certinho Velho Beleza Vamos embora Pau na máquina E vem Cara A regular de corrida Vai ser pego Traz e traz Porque a outra Não vai rolar né Beleza Melhoramos Aqui Ajeitamos aqui Ajeitamos aqui Agora Beleza Acho que é isso Ó Ele tá vindo Nossa senhora Piorou 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 legal Aqui Não Melhorou né Era ótimo Cara O da Alforce Tá aqui Então Velho Da Alforce Deram o da Alforce Pra gente E deram aqui Também Deram aqui Pra gente Também Tá ligado Deram aqui Deram tudo Pra gente Aqui 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 é 100% Velho Ó Regular de corrida Nível 3 Pegamos Traz de volta Traz de volta Vamos ver O que vai dar Vamos ver se dá Pra mexer Alguma coisinha 16 segundos Aí Vamos ver Se dá 97 Legal Legal Ótimo Ótimo É isso 10 segundos 10 segundos Ó Tem 11 Ó Ele vai Terminar de arrumar Ele vai sair Se ele sair Ele vai computar Isso daqui Ó Saiu Saiu Voltou E aí Uh E aí Será que foi Nossa O carro saiu E ele voltou Nossa E aí E aí E aí Acho que não valeu Né Na sacanagem Né Se tivesse valido Também Cara A gente Larga em décimo Em sexto Ó Guru Corrida Corrida Reabastei Combustível Configuração 97 é 100 Pneu Vermelho De 8 a 10 Não tem água Na pista Opção De combustível Tá aí Aqui 97 É Escolha De pneu Vermelho Combustível Tá aí Ó Estratégia De piloto Desta vez Desta vez A Enrica Lara Ela vai segurar mais E ele vai entrar primeiro Eu preciso que a Enrica Lara Ganhe essa corrida aqui E ela tá largando lá atrás Quem larga atrás Faz o segundo pit stop E ele Vamos atacar Vamos atacar E vambora Vambora Max Potter Enrica Lara Enrica Lara Max Potter É a última corrida do ano É a corrida do título É a corrida do título Começou Não podia ser diferente A corrida do título Em Interlargos No Rio de Janeiro Tá aí Grandes histórias Já foram contadas aqui Grandes histórias Já foram contadas aqui Nossa Enrica Lara Tá sendo bem atacada Todo mundo no pneu vermelho Todo mundo fritando O Max Potter É o único louco De pneu vermelho Ele e o Krantz Lá na frente O Potter Tá atirando aí Relaxa 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 Tranquilo 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 Segura Sustenta Tá legal Nono tá legal Nem perdendo muito Ó Deixa o pessoal Usar essa bateria Deixa o pessoal Usar essa bateria Cara Pneu neutro Pneu neutro Segura esse pneu Segura Vamos segurar esse pneu Vamos segurar Deixa na estratégia Pode vir no baixo Pode vir no baixo Cara Vamos segurar essa bateria Pode botar no 2x A Lara vai cair bastante A gente vai cair bastante Mas segura Vamos segurar Beleza Calma 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 Agora vem no Potter Segura 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 Tomando muitas ultrapassagens Deixa a rapaziada aí Deixa a rapaziada aí Daqui a pouco Tá todo mundo já segurando Tem muita gente já segurando esse pneu Esse pneu Só de manter Só de manter ele no amarelo Vai dar legal Vai dar legal Ó Tamo poupando combustível também Eu quero Eu quero umas últimas voltas bacanas aqui Ó A Lara tá vindo bem Vamos jogar aqui Vamos jogar Não consegue ultrapassar né Lara 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 Agora segura Agora segura Não consegue ultrapassar né Lara Ah porra o Gal é maluco Porra mãe O Gal é maluco Tá aí ó Tá aí ó Ó Ó Ensina pra eles Gal Olha aí ó Ó Ó Beleza Bateria muito bem utilizada Não passamos o Potter Obviamente Mas o Potter tá aqui ó Ele é o homem da bateria agora Ele é o homem da bateria Ó Beleza Chegamos A Lara ela tem um carro melhor que o dele Ela é uma pilota melhor que ele né Então Faz sentido É só segurar É só segurar 11 segundos atrás Ó Todo mundo tá sem pneu Todo mundo tá sem pneu O nosso pneu tá legal Legal Segue o baile Nosso pneu tá legal Calma Deixa os dois brigar Ó Deixa os dois brigar Tá aqui ó Alto Alto pra ele Começa o speedstop Vambora Potter Vambora Potter Olha que larap Vambora Potter Vambora É aqui São 1.35 Ultrapassagem Vem 1.13 Pode vir Na verdade vem no alto aqui Ó Pode vir de agressivo Pode vir de agressivo Tá aí Vambora Potter Vambora São duas voltas aí Bacana São duas voltas bacana Ela entra 1.85 Beleza É agora Essa é a hora que a gente é leão Agora é a hora que a gente é leão Vai todo mundo pro box Essa é a hora que a gente vem a posições Ó Larinha vem Nossa eu acho que toda vez que passa aí Eu acho que ela vai bater Toda vez que ela entra aí Eu acho que ela vai bater Vambora Lara Vambora 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 Subindo aí ó A subida do café Henrique Alara Ela vem quente Beleza Beleza É Meu Deus O que que tá acontecendo aqui Pit stop no Potter Pera aí 0.00 Calma Meu Deus cara A Lara vai passar o Potter A Lara passou o Potter A Lara passou o Potter Vambora Bateria no Potter Bateria no Potter Bateria no Potter Pra ele passar a Lara 0.08 Vermelho Não tem chuva Preenche tudo Vai pra seis Vai pra seis São sete restantes Condição Estratégia Veloz Cinco segundos Pneu vermelho Tá aí Faça a sua festa Max Potter A Lara tá gigante A Lara tá gigante A Lara tá gigante A Lara tá gigante Neste momento Henrique Alara Gigante O pneu dela Deixa como tá Tá ligado Deixa como tá Deixa como está Vambora 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 Pneu mais uma vez Pneu Tá na mão do povo Ó Pneu ainda tá verde Abaixo do 25 Que ele começa A estranhar Aí Ó 25 25 Tá vermelho Agora Vai entrar legal Esse pneu Entrou legal Entrou legal Nota dez Na Lara hein Nota dez Vambora Sem erro É o último pit stop Do ano É útil Agora é férias Pode estourar o champanhe No box É férias É férias E aí vem Deixa no agressivo Potter passou ela Mas ela tem muito Mais condição Vambora Potter Liga esse motor aí Liga esse motor aí Potter Ela também vem Ela também vem Nono e décimo primeiro Tá aí Todo mundo tem que parar né São treze segundos A diferença pro primeiro E todo mundo tem que parar Eu acho que tá legal Eu acho que tá legal Vambora Faltam aí Vão faltar Acredito que cinco voltas Vão faltar cinco voltas O pneu vai começar a esquentar Tem nota dez aí Deixa Deixa Vamos pegar a bateria aí Vamos recuperar essa bateria Pit stop na Fjord Na Flord Ó Tava em primeiro Vambora 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 Tá aí Oitavo e décimo Deixamos bem Deixamos bem Tem pit stop com conserto Vem agora Vem agora Na reta oposta A G3X Racing voando Cola no vácuo Tá aí Tá aí Os pneus deles A vida do café Como assim Como assim Como assim Como assim A justiça tarda Mas não falha Tá aí Tá aí Henrique Alara Quem vai contar pra ela Quem vai contar Eu não vou Eu não vou Depois vocês vão fofocar aí Lá vem Lá vem Vambora 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 É a corrida do título É a corrida do título No Brasil Título da Lara Título da G3X Racing Ela tá em terceiro Sassi vem Será que a Sassi não vai parar? Será que a Sassi não vai parar? Será que é isso mesmo? Faltam três voltas ainda Tem de 5x7 Faltam três voltas ainda Meu Deus Tem que parar Tem que parar A Sassi vai parar agora O jogo não tá maluco O jogo não tá maluco Não tem como É É Cientificamente É impossível É impossível Tá aí Não Tira o pneu da Lara Olha O jogo bugou O jogo bugou Será? Meu Deus Ele é terceiro e quarto Terceiro e quarto Vambora Vai girando Aí chegando mais uma vez A Sassi parou É na subida do café É na sola da bota É nas pontas do dedo Primeiro e segundo A G3X vem Tá aí ó Pode preparar Tá aí Que beleza Que momento bonito Vai abrindo É de ponta a ponto Uma corrida justa Entre os pilotos Um ano Um ano de Cara Um ano de realização Um ano de conquista Um ano de glória Aí pra escuderia G3X Racing Mostrando que a mula do chat O level 11 GC Energia 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 Hang Lose Tá aí ó Vambora Pelo rato Pelo rato Vambora velho Hoje né velho Um dia triste aí Do rato Mas tá aí ó Sendo os humilhados Sendo aí representados Tá aí ó Tá aí Vai abrir a última volta A Lara tem Com 0.00 Velho Porra Tá aí Se ele não Porra Se ele não calcula Quem calcula 0.01 Meu amigo Tá aí Cara Aqui acabou né Aqui acabou Tá aí Tá aí Administrada aí Pela presidenta Leta De ponta a ponta De ponta a ponta No Brasil Não podia ser diferente Acabou Henrique Alara Sem combustível Fantástico Ganhei Potter em segunda É dobradinha Dobradinha Da G3X Racing Tá aí No Brasil No Brasil Tá aí ó Que bonito Que bonito Olha aí Pra subir Pra terra Do leite E mel Que bonito Pediu a bandeira Pediu a bandeira Tá aí ó Que bonito Tá aí ó Devagarzinho Devagarzinho Do leite 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 Que beleza, hein, velho? Que beleza, ó. Primeiro e segundo, líder da equipe FGaulis, tá aí, ó. Rio de Janeiro, Henrique Alara, 231 pontos, Max Potter, o Supermax, eliminado não, né? É iluminado, mais 65 pontos de diferença. Olha aí, velho, que momento, velho, que momento, velho. Tá aí, que beleza, velho. Nossa Senhora. Chegou, né, na quarta temporada, quarta temporada, e o Max deu bigode, velho. Que que é isso? Pescoço dolorido. Nossa, e aqui? Campeã, campeã, campeã. Campeã da série de corridas europeia, moral mais 50 por 50 semanas, negociabilidade mais 20, satisfação da presidenta. Que beleza, velho, tá aí. Olha aí, a gente falou que ia ganhar, né? Terminamos com duas milhas no caixa, velho. Tem que respeitar, velho. Tem que respeitar, velho. Que momento. Olha aí, ó. Olha aí. Vencedor de 2019, campeonato de pilotos, campeã mundial, Henrique Alara do Brasil. Tá aí, representante da equipe FGaules. E tá lá, ó. Vencedor de equipes, a G3X Racing é campeã do mundo. Deixa eu postar aqui, né? Olha. A G3X Racing é campeã. Pode sorrir, né, velho? Pode sorrir. Que beleza, velho. Que beleza. Olha. Tá aí. A G3X Racing, campeã da F3, velho. Tá aí, que beleza, né? Olha. Tá aí, Twitter Gaules, você aí que fez a sua festa, você que nunca desacreditou, ó. Tá aí, deixando aí o post. Você, mecânico, você engenheiro, você piloto, você aí que trabalha na G3X Racing, tá aí, ó. Toda fé. Olha a Presidenta Aleta. Tá aí, que festa bonita. Tá feliz, né? Tá feliz. Tá feliz. E aí, festas, vibração, conquista. Tá chuva de papelão picado. Curta o seu momento, né, velho? Que beleza, que beleza. Então, estamos aí. Ó, agora, a gente tem que passar, né? A gente tem que passar. Temos, parabéns em assegurar o título da série de corridas europeia. Qual o segredo? Não se pode apontar para essa ou aquela pessoa. A equipe toda saiu muito bem. Não é nenhuma surpresa. Temos ótimos pilotos, ótimos mecânicos, pessoal da fábrica. Tudo foi por minha causa. Sou um ótimo administrador e mereço um bônus de... Cara, é aqui, ó. A equipe toda saiu muito bem. Ah, mas aí a Presidenta fica feliz, velho. Cara, eu tenho que achar qual desse é da negociabilidade, velho. Isso aqui é uma piada. Pô, você fala que a equipe mandou bem e aí a negociabilidade... Se bem que a negociabilidade da equipe já está 100%. Então, tanto faz. Uma grande festa. Chegamos na quarta estrela, porque Henrique Alara, ó, 46. Temos quatro estrelas. Chegamos grandão. Chegamos grandão. Grandão, 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 velho. Torcicolo. Eu sou campeã. Eu sou campeã. Rio de Janeiro, Lara vence. Contrato terminando. Emília Valente, piloto mecânica. Que que é Emília... Mr. Emília Valente. O que que você faz? Mano, a Emília Valente é boa, velho. Pior é que ela é boa, velho. Ela é a mecânica de Henrique Alara, velho. Ela tem confiabilidade e desempenho honesto. A química dela é ruim. Mas não precisa, velho. Ela é boa, velho. Ela não é podre, não, velho. Ela é boa. Caramba, agora a gente vai ter que... Pera aí. Ó. Contratos terminando. Entendi. A gente tem que primeiro subir. A gente tem que subir. Max Potter está... Pô, está morrendo, bicho. Quebrou o pescoço. O pescoço está febril. As estrelas dele estão diminuindo. Que absurdo, Max. Será que isso é um recado para picar a mula do Max? Pegou Covid? Prêmio em dinheiro. É o mesmo prêmio do ano passado. A gente é muito burro. A gente botou mérito igual, velho. Eu votei por mérito igual. Sabendo que cada ano eu ia ficar melhor, velho. Eu sou muito... Humilde, né? Humilde. Eu sou humilde. Administrador da temporada. É ele. Quatro anos consecutivos. Vibra. Double hang loose. Toca, toca, toca. Toca. Tá aí. Quatro temporadas. Quatro vezes o administrador. E Max Potter. O piloto da temporada. Meu amigo, velho. Meu amigo. Max Potter. Ele merece, hein? Agora, você gostaria de ir para a Supercopa A, ZF2? A terra do leite mel o aguarda. Se você aceitar, nossos especialistas devem informar seu mecânico sobre regulamento. E você poderá ter seu carro melhorado para um nível um pouco mais competitivo. Aceitamos. Regras. Substituição e reabastecimento de 40 quilos que eu gosto. Promoção. Charriote foi para o campeonato. VLAN rebaixou. Olho na VLAN. G3X sobe. E chupa, garuda. Chupa. A garuda é daquele mecânico lá. Os caras que não querem falar com a gente nunca. Olha aí. Chupa, garuda. Agora, deixa eu olhar. A VLAN, que foi rebaixada, né? Supercopa. Está muito seguro. Cara. A gente é... Eric Bus... Meu Deus. Que cara é esse? Ué. Ué. Meu Deus, cara. Meu Deus, que monstro, velho. Que monstro. Mecânico... Mano, a F2 não está de brincadeira. Olha os pilotos da F2. Esse cara caiu da F1, tá ligado, velho? Esse cara caiu da F1. Nossa, velho. Olá. 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 Meu Deus, velho. Cara, ó. Pilotos a mecânico... A gente está aqui, ó. Agora é a hora, ó. O nosso carro é o pior da F2. Nossos pilotos são o nono pior. A nossa sede é oitavo. O funcionário é horroroso. Os patrocinadores, é legal. E a equipe de F2 está aí. Caramba, velho. Peraí. RH Manager neles. Piloto. Mano. A Henrique Alara. Ela tem mais 13 meses. Eu acho que se eu clicar em renovar, ainda não é hora. A gente segura. O Max, ele ainda tem mais 20... Caralho. Caralho, velho. Que porra é essa? Quem fez isso com o Max, velho? Tem o Turco. Funcionários. A gente vai renovar o pitch. Calma. Talento. Brotou mais algum talento? Tem, ó. Esses daqui. Caralho. Jade, velho. Caralho. Tem a Jade Picão, velho. Olha aí. Esses daqui é novo. Cara, o que que a gente vai fazer? Na humilda mesmo. Vamos, ó. Duas estrelas. Três estrelas. Três estrelas. Alguém vai ter que rodar, velho. Alguém... Eu acho que vai ter que rodar geral. Eu acho que vai ter que rodar geral. O jogo, o jogo é vinte e três e trinta, né? Deixa eu dar uma... O jogo é vinte e três e trinta. Ou é vinte e três horas? É vinte e três horas o jogo, né? Começa às vinte e três. Mano, acabou, velho. Acabou. Aqui a gente salva. Não vai ter o RH Manager, velho. Esse RH Manager, ele não pode ser acelerado. Então, ó. Salvou e saiu do Motorsport. Não, dá tempo. Dá tempo. Segura, velho. Porra, vinte... Você acha que em vinte minutos? Vinte minutos é o tempo que eu demoro pra decidir, pra ler um currículo. Não dá. A gente terminou a temporada. Tá ótimo.